Bom, pessoal, então, boa tarde. A sala de aula é uma situação também semiótica, muito complexa, porque tem atores que entram e saem e a gente nunca tem dúvida completa. Hoje tem gente que não estava ontem e tem gente de ontem que não estava, que não está aqui. Isso já faz a gente ter outra relação com os alunos. Eu vou seguir o mesmo esquema de ontem, eu vou trabalhar com alguns excertos de algumas reflexões teóricas, porque não é todo mundo que já leu alguma coisa sobre forma de vida, para entender esse conceito. Esse conceito, ele pode servir a muita coisa, ele pode servir a nada, como eu já disse ontem. Eu vou dar um pequeno exemplo de como ele pode servir a nada, justamente para vocês nunca entrarem nesse caminho, e tentarem entender para que ele vai servir de modo assim, facilitar a nossa vida do ponto de vista da análise e produzir algum significado a partir do seu objetivo metodológico. Então, eu vou trazer, na sequência da minha fala, eu tento eu já articular com o que a gente discutiu ontem, sobre a noção de prática. Todo mundo acha que se lembra do esquema que eu projetei, o esquema dos signos, depois do texto anunciado, dos objetos, a cena prática. Como eu já disse ontem, a gente pode elupizar um termo desse, para fazer análise, especialmente, ou colocá-los em relação uns com os outros, quando o nosso objeto nos demanda. O problema das formas de vida em relação às práticas, que seria mais ou menos essa a proposta aqui, fazer das práticas as formas de vida. As formas de vida, assim como as práticas, podem ser usadas, enquanto conceitos, para resolver um problema pontual, um problema da prática, um problema da forma de vida, ou para entender como que uma prática manifesta uma forma de vida, ou um objeto manifesta uma forma de vida. E ainda, em uma outra perspectiva, a gente pode entender que existem formas de vida vivenciadas, eu vou tentar melhorar isso ao longo da aula de hoje, e formas de vida textualizadas. A maior dificuldade, talvez, esteja com as formas de vida textualizadas, que se confundem frequentemente com a noção sembrótica, que talvez muitos de vocês conheçam, de papel temático. Então, quem tem a informação básica, semiótica, conhece o percurso gerativo, conhece o nível discursivo, sabe que o ator pode desenvolver um papel em uma dada narrativa, e nesse ambiente ele assume o que a gente chama de papel temático. E seria um exemplo, o papel temático mais banal, agora, nesse momento, é o meu papel temático, que eu acabei de assumir aqui, de professor. Porque há uma série de percursos figurativos e temáticos que vão se engajar nesse ator que eu estou representando, que levam a vocês reconhecerem isso como da ordem do... professoral, então eu sou o papel temático, o papel temático professor. E esses papéis temáticos, eles têm um grande grau de estereotipia, a gente reconhece, mas na antiga, é o mais simples, sempre pensando no primeiro momento, o papel temático da mãe, o papel temático... no texto de ontem, que eu não ligo profundamente com vocês, mas o papel temático de dono de casa, do arrimo de família, e assim por diante. Então o papel temático, ele é uma estereotipia que está localizada ali no nível discursivo, e a gente sempre conheceu isso na seminótica de comas gerais. No início, eu estou dizendo que a problemática, essa aproximação entre o papel temático e a forma de vida. Esse é o caminho que a gente não deve seguir. que é o caminho que a gente não deve seguir. De uma forma de vida, não é um papel temático. Eu gosto dos sinais, né? Ontem era aproximadamente, hoje é diferente. A forma de vida é diferente de uma papel temático. Ainda que eles tenham alguma coisa em comum. Uma das definições de forma de vida que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, é que a forma de vida pode ser entendida como uma espécie de isotopia, que recobre não só uma dimensão de um lugar do sujeito, da existência desse sujeito, mas várias outras dimensões. Então a gente reconheceria essa permanência, a forma de vida vai ser vista como permanência, como persistência, e daqui a pouco eu volto a isso. Então, naturalmente, em uma forma de vida, há papéis temáticos, mas o contrário não é verdadeiro. que o papel temático pode redundar atualmente na forma de vida. Quando eu der alguns exemplos, mais apontalmente, talvez mais claro. Mas o que eu estou insistindo? O papel temático, normalmente nessas narrativas, principalmente nas mais simples, vai ter sempre uma posição localizada. E a forma de vida nunca vai ter uma posição localizada no dado que é se anunciado. Ela vai ter sempre uma dimensão global. Eu vou dar alguns exemplos hoje, em um segundo tempo, provavelmente, de como isso acontece. Eu vou trabalhar um exemplo muito contral, muito rapidamente, mas vocês já podem ir pensando nisso, com a correspondência do Márcio Sacanheiro, que foi tema da minha tese de doutorado. E eu mostro como, na correspondência, a gente pode perceber algumas formas de vida. E para entender essa forma de vida, ela tem que ter uma presença que dura no conjunto global das cartas. Essa presença não pode ser pontual em um jogo ou iniciativo que se dá ali de um papel assumido por um ator pontualmente. Não sei se está muito claro ainda o problema que eu estou trazendo. E esse problema tem a ver, algo que eu vou mostrar logo mais, com o problema da denominação das formas de vida. Andorff já tratou disso, de alguma forma, quando tratou das paixões sem nome, para dizer que existem produções de sentido que se organizam, no caso das paixões, como formas patrêmicas, para as quais a cultura, a tradição ainda não cristalizaram o uso e não deram nome. Claro que eu estou fazendo aqui uma redução muito profunda do que a renda edição do Andorff. Mas quando a gente vai dar nome para uma forma de vida, vocês vão perceber o que eu estou chamando de dar nome para uma forma de vida, a gente vai incorrer, muitas vezes, nesse problema do papel automático. do mesmo jeito que eu disse, papel automático bem professor, a gente vai dizer forma de vida professoral. Mas será que o papel automático professor é da mesma estatura de uma forma de vida professoral? Não, não é. Essa pergunta já dá a resposta. Eles não têm a mesma estatura. Naturalmente, quando eu identificar uma forma de vida professoral, em algum momento, essa identidade que assume a forma professoral ocupou o espaço de papel automático professor. Mas, às vezes, ele foi marido, foi filho e manteve a identidade professoral. Isso já foi um pouco melhor do que o que eu vinha dizendo. Daqui a pouco eu... É um grande desafio hoje na minha universidade. Olha o que eu vejo. Ontem eu tinha o Fiorinho aqui e eu tinha que falar de texto e discurso. Hoje eu tenho que falar de identidade e estilo e eu tenho norma de cima. Você complica a minha vida. Eu não sei o que eu espero amanhã. Mas, enfim, eu tenho esse parâmetro agora aqui. O ponto de eu conseguir vencer o Fiorinho de algum modo, vencer o... Não o Fiorinho, o parâmetro. Se o Fiorinho, aí é... Isso é impossível. Isso é como um marmo. Por outras razões. Mas, enfim, a gente vai chegar, portanto, veja o que eu falo do estilo. A gente vai chegar na própria ideia de estilo, de estilo de comportamento. E aí... Diga. Quando disse, então, agora é pouco mesmo, que para ir na direção da família, você precisaria de... indícios de recorrências em muitos discursos ou em muitas manifestações questuais? Quer dizer que a... A análise, preferencialmente, vai na direção da forma de vida ou vai na direção de conjuntos. Facilita a vida. Facilita a vida. Mas não necessariamente. Dá para a gente trabalhar. Eu vou dar... Hoje eu vou dar vários exemplos do meu oriental para ficar aqui. Se ele não tivesse, eu daria do mesmo jeito. Eu acompanho a pesquisa dele, que é uma pesquisa interessante. Já na graduação, ele buscava justamente na obra de Uribe Uribe Uribe, mas numa obra, especialmente a Oceana Simaradê, alguma coisa que pudesse ter a forma de uma forma de vida. E chegamos a alguns lugares e foi tratando de um único exemplar. Então, pode haver textos, por isso que eu disse, os exemplos mais simples, as relativas mais curiqueiras, esses exemplos que a gente dá nos manuais, eles facilitam a gente entender no papel automático. Mas, muitas vezes, nesses exemplos muito pontuais, a gente não consegue depreender uma forma de vida. Eu trouxe uma demonstração disso, que eu espero que você pudesse mostrar, na análise de HQ, de tirinhas. Eu tenho um trabalho com o Jean, eu vou citar alguns trabalhos hoje que vocês podem procurar. A ideia é que depois quem se interessar pelo assunto vai nessa direção. Mas a gente foi trabalhar com as tirinhas da rebordosa. Mas não dá para extrair uma forma de vida de uma única tirinha. Ora, a tirinha também é um gênero que faz, ela tem uma unidade nos três quadrinhos, mas ela tem também muito frequentemente uma unidade global. A rebordosa é assim, a Mafalda, que todos vocês conhecem, é assim. Você pode ler a Mafalda que tem uma espécie de anedota que poderia acompanhar a página do caderno cultural de um jornal qualquer, momentaneamente. No entanto, existe uma grande narrativa da história de vida de Mafalda que conhece as coleguinhas, que vai desenvolvendo em posições políticas, está publicado na versão final da Torana Paula. E aí, portanto, sim, facilita a vida a gente tomar grandes conjuntos. Isso vai na direção das próprias preocupações do Jacques Fontanini, por isso que a forma de ele vai ocupando uma posição central na reflexão dele, porque ele passa a trabalhar com grandes conjuntos de objetos. Ele sempre fez isso de um automóvel, acho que desde a tese dele ele fazia isso de algum modo, mas não sei se eu tenho quem conhece o semiótico de literatura, que é de 99, do Jacques, que eu citei ontem rapidamente. Lá, ao falar do que seria uma semiótica literária, ele vai tirando um exemplário de autores franceses do Bloch. E o que quero dizer com isso, ele vai buscando os exemplos na medida da necessidade de explicar os fenômenos teóricos. então, de algum modo, na reflexão do Jacques Fontanil, já vem a preocupação em dar conta de grandes conjuntos. É isso que faz a gente chegar a uma reflexão sobre a cultura. A gente só vai poder descrever uma cultura de algum modo na medida em que a gente reunir esses grandes conjuntos. A próxima essa pergunta que eu ia explicar uma coisa que eu não sabia nem para onde começar. mas acho que esse aparato todo das práticas, das relações entre os níveis do percurso, dos níveis de pertinência, das formas de vida como um último patamar antes da cultura, facilitam, ele serve mais claramente a dar conta desses elementos, desses corpos, eu fui falar corpos aportuguesados, você vê a cópora que é a versão latina, mas para dar conta de objetos mais plurais e que se entre se conversam um pouco. Um dos exemplos mais ou menos que eu dei ontem. Mas eu queria te contar um pouquinho mais um... O esquema? É. Só para lembrar aqueles níveis da forma de vida. Então, assim, a forma de vida, que a gente vai começar a perguntar um pouco hoje, amanhã eu vou retornar para o meu destaque. é um nível anterior à cultura. Então, é na forma de vida que a gente vê a estilização, a recorrência, a marcação, a demonstração, vou usar vários sinônimos dessa natureza, são exatamente sinônimos, são correlatos que vão mostrando como tem forma de vida. A forma de vida é duplamente, isso é uma coisa boa de lembrar. ela pode ser uma semiótica de objeto e pode ser expressão e conteúdo. Como eu disse ontem, todos esses níveis têm expressão e conteúdo. No entanto, muito frequentemente, um nível pode ser expressão do outro, na medida que o outro está no conteúdo anterior. Essa ideia é um pouco que está na base de que a forma de vida sendo anterior à cultura é, de alguma maneira, a expressão de um conteúdo manifestado na cultura. Ou de um conteúdo que se organiza na forma de cultura, mas propriamente dito. Lembrando, acho que o Waldir estava aqui nesse momento, porque a gente fez um pacto, um contrato de entender a expressão tomada em seu nível mais vulgar. para que isso tenha operacionalidade nessa lógica. Porque agora eu estou com outro problema, o estilo não é a expressão. São as referências, é difícil trabalhar com as referências em loco. Então, lembrando isso. A vulgarização da nossa expressão? essa acepção. Essa acepção. Eu fiz para não, para que a vulgarização não fosse por demais lugar, eu recorri a Barteson. Lembrando que lá no Elementos de Cine, ah, eu tenho até essa aceitação. Acho que fica legal, né? Lembrando que lá em Elementos de Cineologia, ele vai nos explicar de uma maneira bastante simplificada a lógica que está por detrás das relações entre expressão e conteúdo vindo lá de Elmsworth. Então, seria essa a lógica. É essa a lógica que está na proposta do Jato de entender expressão, de quem é novo, não é buscar expressão e conteúdo. É sempre lembrar que isso está, que eu mostrei ontem, acho que eu vou retomar isso também já que eu estou retomando, isso já estava aqui, de algum modo, no cenário de semiótica, quando signo é tomado de alguma maneira também como correlato de forma de expressão qualquer. Na minha ideia do nome de Liquei, eu tenho uma troca de coisas que representam coisas. E isso está em toda a lógica da semiótica, não só a semiótica princesa, mas a semiótica prissiana, que é um signo e a representação que está nesse pouco lugar momentaneamente de uma outra coisa. a expressão, ela vai ser a manifestação desse conteúdo, mas expressão, a cada momento que eu troco esse termo, eu continuo manifestando coisas. Não sei, esse ponto eu acho que está terminando isso, mas a ideia é essa. E não da gente pensar em forma da expressão, substância da expressão. A proposta do Fontanil fez mesmo um achatamento nos problemas relativos à expressão nessa perspectiva. Depois, a cada livro do percurso, a noção de expressão pode ser complexificada. Ao tratar de um texto enunciado poético, por exemplo, a noção de expressão vai voltar para a gente pensar o problema do semissimbolismo em toda a sua profundidade. Para se pensar no suporte de inscrição e a dimensão material e a dimensão formal, a noção de substância e forma será retomada. Então, há um procedimento de vulgarização e há momentos em que esse procedimento de vulgarização dá lugar a um procedimento de complexificação teórica. Isso eu não tinha falado ontem, mas acho que é essa a ideia. para quem trabalha para a ideia de héteros, ontem eu já falei um pouco, quem tem mais possibilidade na função de héteros, a gente vai dizer que a forma de vida é a construção, vai redundar na manifestação de um hétero. Se houver um sujeito, a construção de um sujeito, de um ator, a imagem de um sujeito, essa imagem será como a forma de vida que essa imagem manifesta. Então, quando eu brinquei aqui sobre a forma de vida do atraso, o atrasado deve ser reconhecível na sua forma de aparecer no mundo como o atrasado, para que eu possa entender mesmo que ainda existe uma forma de vida. Os exemplos virão e talvez isso organize mais... Mas eu fiquei pensando mas quando você pediu para você voltar porque eu falei assim, bom, então a forma de vida está perto da noção de hétero. Daí eu lembrei que eu achava que aparecia hétero mesmo. Sempre parece, sempre. Só que teve que pensar mais... A experiência de um hétero. A experiência é boa porque ela serve para muita coisa e serve para tudo. Então a forma de vida é a experiência de um hétero. Só que eu entendo a forma de vida e você que falou isso, você colocou até que isso foi um estilo de comportamento, tudo bem, na noção de hétero. A gente pensa sempre o hétero como resultado de marcas discursivas, sobretudo. E me parece que a forma de vida se a gente pensar no comportamento tem mais a ver com a ação. Sim. No sentido narrativo mesmo. Sim, mas o que eu... Não sei se você entender a separação perfeitamente, mas veja, a ação só vai ser passível de análise no momento que foi entendida como discurso. Foi a grande questão que a gente chegou ontem quando eu tentei colocar aqui todos os problemas que essa comparação coloca, texto, discurso e prática que de algum modo em alguns momentos a depender do recorte que passamos são homologáveis, são próximos. então existe o curso de ação, existe a prática sendo praticada. Eu estava pensando assim, por exemplo, o Hétios a gente vai procurar mais no nível da enunciação. Sim. E o comportamento tal qual eu estou entendendo aqui é mais no nível da narratividade. Sim. Para pensar assim, o nível de um comportamento tem a ver com fazer. uma ação. São redundâncias de ações que cristalizam o comportamento e dão a experiência de um Hétios. Porque essas ações foram sempre feitas segundo um estilo próprio de ser. Sim. Então, alguns exemplos que surgirão hoje que eu já vou adiantando. A experiência religiosa. Se a gente pode separar muito bem o que seria uma identidade protestante de uma identidade católica. Essas formas podem resultar em formas dietas ou em formas de vida. Eu poderia dizer que existe uma forma de vida mais inovante que seria a forma de vida cristã. Mas existe também uma forma de vida protestante e uma forma de vida católica. Essas formas de vida vão estar na cultura enroscadas em outras problemáticas que têm a ver com práticas como por exemplo o sistema econômico de um país de uma cultura e eu falo de um sistema econômico porque a gente poderia comparar uma cultura brasileira e a cultura norte-americana. Pensar o impacto da prevalência de certas formas de vida nessas duas culturas. E como isso cria certas formas de regulação da prática de circulação financeira as matérias que a gente usa de manutenção de retenção ou de doação ou de perda do dinheiro acumulação por exemplo eu estou com isso na cabeça porque eu fiz uma matéria dizendo que tinha uma explicação de que o Brasil não poupa tem a ver com a reforma da previdência essa discussão que todos nós conhecemos como a gente pode responder a esses problemas? A gente vai encontrar muito na forma na forma de vida cristã na cultura brasileira muito uma coisa que estaria na mão de Deus é uma reflexão muito grande porque eu não tenho mais um contorno para dar a vocês mas nós temos ancorados na nossa própria língua expressões idiomáticas que dizem se Deus quiser espero que Deus ajude graças a Deus então o fazer final o percurso de vida desses sujeitos ele não está o destinador que é Deus resolve no final a lógica de por exemplo de construir uma poupança eu usei o texto que eu li que me permitiu chegar a essas ideias mas se é Deus quem vai ajudar se Deus garante depois o problema do curso de ação dessa identidade que vai se organizando e tomando forma como uma vida o problema da retenção não existe não preciso carregar nada comigo porque há um outro sujeito que me garante que lá no final essa é uma coisa interessante que o Fontaninho apresenta num texto daqui a pouco para me lembrar que texto é é um dos últimos que eu traduzi que está publicado aqui na revista daqui a pouco eu tenho a referência dele em algum momento aqui daqui a pouco eu digo mas ele diz que por exemplo nas religiões de modo geral e ele dá o exemplo especialmente nas cristãs o fim da vida o final da vida eu vou te dar esse tempo agora mas falhou se transforma em fim como finalidade então você tem fim como final como término e fim como finalidade por que se torna finalidade porque no problema o problema não é viver a vida o problema é se a vida que foi vivida será salva ou não será salva o problema está depois da vida e isso vai impactar profundamente na forma de ser no modo como a vida vai ser construída salvação e da nação que são os exemplos que eu queria explicar o final do percurso que eu tenho salvação e da nação mas lembra ontem a gente discutiu isso o percurso de uma vida e de vida só faz sentido ao seu final realmente por isso que enquanto vivemos a vida nós não temos a condição de avaliar o próprio sentido dessa vida se se delega ao final porque a finalidade da vida é chegar ao final e lá eu tenho essas duas opções a salvação e a salvação eu vou ter ao longo da experiência dessa forma de vida relações com objetos por exemplo baseadas em certas práticas que me redundam na salvação ou na da nação então uma série de objetos passa a ser interdito outros passam a ser obrigatórios para a vida para que a vida venha em forma e aí a gente vai tendo por exemplo nesse cenário uma homologação uma integração dos níveis da forma de vida com as cenas práticas com os objetos até mesmo a gente se acondiga com os textos enunciados se a gente incorporar aqui nesse exemplo que é especialmente nessa área de religiões cristãs aí existe o livro é uma religião que tem livro tem um preceito e esse preceito veja vai de texto anunciado até a forma de vida não sei se ficou claro assim em função da sua pergunta que eu já não sei qual foi a sua pergunta mas a ideia é essa eu ia esperar um pouco mais para colocar essa questão como eu não tive ontem eu posso estar prejudicando sua estratégia de aula mas um pouco preocupado com as leituras que nós os alunos do mestrado do outro lado fazem dos textos que nós temos e do respeito que a senhora está tendo uma meta linguagem então primeiro o conceito de forma meta linguístico não está sendo acionado quando eu falo de formas de vida eu quero dizer modos de vida estilos de vida então esse formas aí não é o conceito meta linguístico de formas tal como eu não sei o que eu falo esse é o primeiro ponto que gostaria de saber se é assim mesmo que gostaria de falar disso o segundo é o conceito de forma de vida vem de de quem está de um contexto filosófico outro que precisa ser um pouco esclarecido para saber no que que a semiótica distingue do do horizonte filosófico de de quem está não sei se você enfim se desvencilhou dessa questão eu eu não me penetrei não sei não sei como que se deu terceiro a solução dessa importação de de quem está tomou digamos assim dois rumos um é o fontanil com forma vivida e outro com estilo semiótico estilo de vida eu lembro que houve uma polêmica ali há uns anos atrás então a minha questão que eu colocaria você vai fazer um pouco essas distinções ou não 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 iria fazer mas eu posso tentar resolver um pouco a partir da sua fala e já deu até algumas respostas sim o conceito de forma que está em forma de vida ele não remete ao que tradicionalmente se fez em semiótica que tinha na base algo então não realmente é outra ideia no entanto fontanil toma forma de vida inteiramente na verdade bem mais lá no governo gesto pela primeira vez com o prefácio que fontanil faz aquela revista que eu tenho que pronunciar a sigla e o Ivan que me ajudou e hoje eu não vou tentar de novo então são as vezes que aparece em 93 eu falei outra data hoje não me olhei em 93 que é quando aparece já em Tintin ou Tibete Flosch também usava a forma de vida para tentar mostrar que havia a persistência de uma identidade ao longo da narrativa que dava em todos os níveis como ele usa lá mas eles estão sempre puxando então ignorando tomando como sintagma fechada tentar responder assim então a dimensão metalinguística que persiste no termo é dada nessa essa genealogia que vem de mensagem realmente então embora tenha a ideia de a palavra forma no meio mas a gente tem que tomar uma sintagma fechada forma devida pronto e ignorar o problema da forma idêntica uma primeira coisa a segunda coisa vou tentar lembrar as três perguntas acho que tem uns dez textos para responder não é simples mas como que a proposta que tinha que serviu para nós de algum modo a gente vai dizer na verdade que a forma de vida é o final de um percurso a ideia de percurso não é muito cara a gente pode lembrar de alguns como a gente falou do percurso gerativo e da simplificação mas nós não podemos esquecer do percurso passional canônico e nós gostamos do canônico dentro da ideia de percurso o percurso passional canônico também é a ideia de que são fases que se retroalimentam até produzir um efeito sentido agora efeito sentido não foi o que você disse um sentido final por acumulação de processos essa lógica da acumulação de processos que está na perspectiva de que tinha ensado e que conta de entradas ontem a elaboração que eu tentei fazer aqui e hoje eu volto vou botar para ela é sempre uma perspectiva narrativa que de algum modo baliza a ideia de que tem resultantes porque todos esses níveis poderão ser analisados depois sempre uma perspectiva enunciativa cada um e sempre uma perspectiva narrativa então o objeto que assim já há uma das missões mais obtusas para a gente ver como pode haver uma enunciação de objeto mas enfim o objeto existindo no mundo ele foi enunciado na nossa lógica de algum modo e ele tem marcas dessa enunciação na sua forma tanto na sua forma material quanto na sua forma formal forma ou uma controlada difícil vai ser o modo como são organizadas as suas dimensões materiais se eu for querer chegar a ideia de forma de vida eu não tenho que colocar o objeto em um objeto qualquer em um estado estou tentando retomar a ideia de narratividade ele tem que estar em um estado é um estado anterior à concepção de uma forma de vida e aí está de modo o amparo na perspectiva do Edwin Stein que agora são jogos de linguagem mas é usos eu não trouxe isso para projetar para vocês mas é um percurso eu tenho meu computador daqui a pouco quando eu fizer uma pausa eu mostro para mostrar muito para vocês se não eu vou falar de cabeça e falar errado mas também é um percurso na verdade a gente me sabe dizer que ao manipular a linguagem o sujeito vai estabilizando formas de significação de uma dada cultura não exatamente desse modo mas essa é a grande preocupação do Fontanino a cultura sempre está lá não é à toa que sempre vai trabalhar com o Lótimo e tentando mostrar que o Lótimo estava avançando em uma direção que deveria ser a nossa não que deveríamos tirar o lugar de lógica mas também deveríamos estar buscando resolver esse problema eu não sei se é uma questão de tudo tudo não naturalmente mas essa é uma resposta possível é por isso que ontem eu insisti muito no que eu estou quase falando de brincadeira dessa vulgarização pela expressão e quando o Fontanino vai usar a nossa expressão ele vai se distanciar bastante os problemas relativos à extensão como já conseguimos por Ian Levy antes e vai trabalhar muito nessa ideia que aparece já no dicionário que eu trouxe agora de novo de que um termo está no interior ao outro porque produz o próximo e a expressão tenda a gente tenda a gente leva sempre de algum modo na expressão tem-se sempre a sensação de que estamos tratando de dimensão de uma dimensão minimamente material mas no percurso dos níveis de pertinência isso está colocado não está colocado não vou dizer que está colocado em xeque mas não está exatamente colocado porque uma forma de vida ou seja um estilo para resumir reduzir bastante a noção mas um estilo ele não é apreensivo tão facilmente em lugares é o seu conjunto que permite a sua apreensão por isso a fala do Ivan é importante para lembrar isso realmente é o conjunto muitas vezes que vai dar o resultado aí eu vou ter conjuntos que levam a percepção da experiência de uma forma de vida aí a forma de vida nesse momento que se dá essa percepção passa a ser expressão da cultura mas veja que a noção de expressão aí a forma de vida não é a versão material mas ela passa a ser a expressão da cultura sensível a ideia não é que não vem ser é só tentar responder a problemas eu acho que toda a reflexão teórica necessariamente produzir contraditório e é importante a gente ficar nessa dimensão do contraditório para justamente forçar os limites da teoria ver até onde a gente consegue levá-la e ver para onde ela não vai o que ela não alcança é, Matheus eu estou vendo que os colegas fazem perguntas sim, sim pode fazer pergunta eu tenho notado que no pensamento do contraditório para as práticas e para as formas da vida ele prioriza sempre a missão de conjunto então eu posso deduzir que a forma de vida prática ela não é infinita ela é finita ela é finita sim a prática é finita 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 e para ser analisada ontem a gente discutiu isso e para a prática ser analisada nós devemos como analista dar fim a ela porque qual que é o patrão que nasce junto com as práticas é a análise do que está acontecendo né da iniciação em ato essa era a grande questão ele gosta muito disso mas a iniciação em ato a prática acontecendo ela não é apreensível no curso de ação como ele costuma usar a gente tem traduzido isso como curso de ação porque é mais ou menos embora seja muito pouco frequente em português a gente fala isso né ele fala a curva da acção é essa ideia uma ação que está em curso de de acontecer a gente não consegue analisá-la enquanto ela está em curso de a gente corta deixa estática toma para a análise um estado pressupondo seu fim se ele não foi dado mas ao pressupor o fim nós trazemos a nossa sua finitude essa ideia de finitude que eu entendi que você confirmou que me deu até a minha cara leva a uma transcendência imanente não é porque eu tenho aquela imanência daquela prática sim mas vamos pensar uma forma que abre menos possibilidades da gente entrar em outras questões mais complexas que é tomar sempre a prática que aqui está aparecendo prática uma cena prática como cena predicativa e muitos componentes da cena prática é a cena predicativa lembrando então aquilo que eu disse ontem porque tinha uma dimensão narrativa na própria prática porque ela é uma cena para a gente perceber a prática como cena ela tem que ter um acabamento essa cena que eu disse é axiológica como cena axiológica julgamento de valor de bem e de mal não não necessariamente o ponto a gente toma essa ideia de cena predicativa é a instalação de um sujeito eu não queria entrar muito num outro problema que eu deixei marginal que é a noção de presença quando a gente discutiu discutiu por favor aquela questão que eu respondi aqui uma prática inovante e inovada para a gente decidir a prática mais importante a gente vai trabalhar muito com a ideia da presença daquele ator para entender se o ator editor naquele exemplo de ontem ou o ator da cena prática autor do texto poético tem mais relevância com a sua presença qual está mais presente esses graus de presença vão ser distribuídos nessa cena então a gente tem que tomar a cena prática de uma forma de uma visão preditiva na medida em que ela é a instalação a centralização de um sujeito no centro dessa cena e nessa cena ele controla ou é controlado aí a gente vai na primeira cena toda a sua atuação por isso que volta para uma dimensão bastante narrativa o seu fazer o seu fazer volta pela dimensão do fazer como esse fazer vai estar organizado em uma dada cena porque a hipótese é que todos os fazeres são passíveis de serem traduzidos de uma cena porque para eu imaginar um fazer tem um sujeito do fazer o fazer não se faz por si só então esse sujeito está inserindo na cena desse fazer aí todos os exemplos que a gente pode pensar vão permitir lembrar de uma cena e o vou tentar lhe dar um exemplo de uma prática semiótica daquele que está no movimento primeiro para pensar como um objeto entra a gente entende a presença de um objeto como uma cena prática ele vai falar da machadinha ou da planha eu não me lembro mas é uma ferramenta de trabalhar com madeira esse objeto a morfologia do objeto pressupõe todos os fazeres possíveis para os quais esse objeto foi moldado todos os fazeres possíveis para os quais esse objeto foi moldado é a cena prática na qual esse objeto pode estar inserido só do que nós sabemos é que um objeto que tem uma morfologia por isso prática uma morfologia que leva a uma cena acho que ele pode ser desvirtuado aqui que o colega trabalha com direito um assassinato um crime um martelo que serve para martelar o prédio pode ferir a cabeça e levar ao óbito então você pode ter cenas em que o objeto altera a sua morfologia prática e passa a pertencer a uma cena outra para a qual ele não estava exposto não sei se estou respondendo as dúvidas que estão surgindo estou tentando dar conta dos problemas que foram que parecem bem surgindo por isso ontem eu falei que a ideia de cena prática está muito próxima da ideia de se pensar o que era narratividade quando se dizia que era uma pequena cena e aqui está na própria ideia da gramática quando se coloca as opostas posições de dedicação dentro da sintaxe mais ou menos isso quando a gente pensa essa passagem dos objetos para as cenas práticas existe possibilidade de a gente estar pensando naquele conceito do programa de uso do programa de base pensando no objetivo e o horizonte estratégico como que se relacionam esses dois conceitos esses dois pares de conceitos eles virão porque na hora de fazer uma análise mesmo como eu disse ontem a gente vai lançar a mão justamente dessa metodologia que é a aplicação do percurso entendendo um objeto material como ator daquela cena em conjunção ou disjunção ou um objeto como sujeito em relação com outro sujeito o objeto pode ser um animal inanimado e um sujeito pode ser o animado e essas relações que vão se dar vão se organizar na forma de percurso de programas então essa vc de base ou de uso vai depender de como a prática estará sendo organizada deixa eu tentar pensar um pouquinho quando eu conheço uma insomiótica narrativa narrativa como geral eu sempre dou exemplos da escada a escada faz parte do programa de uso para a troca da lâmpada uma sala como essa o sujeito é competente ele sabe trocar a lâmpada ele já entrou num programa de uso paralelo para adquirir a lâmpada então ele tem em todas as condições ele sabe pode mas para terminar o programa de uso ele precisa subir a escada se ele não tiver a escada está fora essa quando a gente dá esses exemplos verbais como com a escada com a lâmpada basta a gente passar tentar imaginar essa cena acontecendo de verdade e como nós analisaríamos essa cena acontecendo de verdade se aqui a aula é interrumpida isso acontece na universidade de vez em quando por um técnico que entra e vai consertar o computador o PowerPoint não está funcionando a gente pode tomar essa situação semiótica como uma prática semiótica e a gente vai estar na verdade tem uma prática semiótica da manutenção invadindo a prática semiótica didática ao invadir a prática semiótica didática o ator funcionário da manutenção vai desenvolver o programa o programa de base dele é fazer funcional o data show para isso ele pode pedir para ele sair daqui ou seja mexer no programa dela que estava na outra prática do que ele precisa passar aqui como carrinho enfim que são os programas de uso então na hora de analisar a gente volta para o produto de ontem e fala então por que a gente está analisando práticas chamando isso de práticas na hora de fazer análise a gente faz análise de conteúdo ou mais ou menos isso é o que a gente chama de análise de texto que é o ferramental que a gente tem para entender a posição dos actantes na cena porque não deixam ser actantes que vão ser convertidos em atores de algum modo a gente está falando mas voltando a cena criticativa como você disse como o Martello por exemplo em que ele tem um uso definido temático na cenaria como se for e depois ele é usado em uma outra cena criticativa como um assassinato em relação a modelo como essas cenas porque há uma mudança de cena ou seja eu troquei a cena a marcenaria para uma cena criticativa ou é possível fazer um sincretismo dessas cenas por exemplo no tempo no exemplo que eu acho que é bem fácil a gente distinguir mas eu e eu fiquei pensando em exemplos e me vê agora a cabeça do acho que é um público bastante conhecido do Louvre do que é a corda que a gente tem que ver é algo que é um do Louvre que é festim diabólico ah festim diabólico tem a corda e ela meio que sincretiza uma função usual e a função criminosa isso dentro do modelo tem um sincretismo de cenas criticativas porque aparece na verdade as duas não há uma sincretismo pela outra na verdade aparece a cena do assassinato na verdade a cena do uso do martelo para martelar a parede não aparece ela resta potencial mas dependendo do discurso já estão ambas ali presentes só se alguém estava martelando a parede e depois matou alguém com o martelo sim, claro mas a minha pergunta é em relação ao modelo eu consigo prever que haja essas duas cenas que elas ocorram simultaneamente dentro de um texto dentro de uma prática ou necessariamente há uma relação de escolha de um detrimento da outra não, elas estão na verdade imutidas na verdade a uma mitologia prática do objeto que vai aparecer numa cena ela é pressuposta a partir da posição que o objeto ocupou na cena então digamos que a gente esteja diante de uma cena de assassinato como eu dei o exemplo a cena para a qual o género martelo foi desenhado não ocorreu então não há sincretismo nesse caso porque a única cena que aconteceu foi a do assassinato vamos imaginar um CSI da semiótica que é eu acho que vai funcionar bem esse exemplo como que o CSI faz as suas análises que a gente vê antes de tudo eu assisti um episódio na vida eu cansei mais alguns anos mas eu assistia muito como funciona em todas as outras séries de mistério conforme a tecnologia foi aumentando foi incorporando essas cenas que é chega o especialista passa o posse em todo lugar separa tudo embala os corpos e vai olhar o buraco na cabeça o buraco na cabeça do assassinato não estou desde quem quer esse exemplo agora eu vou desenvolvê-lo eu vou desenvolvê-lo mas o buraco está na cabeça na cena do assassinato vamos esquecer um pouco a terminologia mas a cena do assassinato está lá a cena é importante por isso que cena está aqui porque a gente trabalha com a ideia de cena o tempo todo numa espécie de metalinguagem de senso comum não sei se isso faz sentido para vocês mas a gente usa a ideia de cena para muita coisa está lá a cena do assassinato e a cabeça aberta o especialista vai olhar para as fissuras para as ranhuras do formato do buraco e vai começar a supor a partir da profologia prática do buraco qual foi o objeto que serviu a fazer esse buraco é como funciona a balística o exame de balística de um lado geral olha-se para as ranhuras que foram marcadas com forma de inscrição no corpo que sofreu o tiro para supor a forma do objeto que fez as inscrições então esse especialista vai chegar à conclusão de que era o martelo que o martelo não chegou lá mas ele nem precisava a cena porque a cena do momento que estava acontecendo ou acabou de acontecer é a cena da morte eu não sei se respondia o seu problema deixa eu só fazer um gancho aqui não é uma questão de sincretismo mas de novo de inscrição se deve carregar assim para lá para cima então poderia chegar a essa conclusão de que é o martelo por conta dos vestígios que o martelo deixa não, só porque eu tinha não sei se eu entendi bem Tiago mas eu achei que você estava falando assim de quando tem práticas simultâneas acontecendo era isso? é e daí eu estava pensando esse seria o nível então dessas estratégias não é? que seria a gestão estratégica de práticas quando o companheiro vai falar de acomodação acomodação das práticas ou não não é? pode se acomodar pode se acomodar ou não se acomodar não era isso então? não era isso eu acho que o martelo também responde o nível das estratégias não deve estar carregando sim nesse momento do CSI da semiótica ele vai perceber a estratégia na verdade ao mobilizar um objeto que não serve para matar para matar houve uma mudança na sua patologia que foi estratégica e um fim ou outro mas isso só pode ser percebido nessa cena da morte a gente não olha para o martelo bom, espero que a gente não faça isso deve ter gente que olha para o martelo e vê uma ferramenta para matar mas de modo geral a gente olha para o martelo e vê uma ferramenta para martelar por isso que a ideia de sincretismo não se encaixa aqui porque há uma sequência tá? eu vou vocês têm um enquanto eu deixo esse esquema aqui vocês vão fazer uma pergunta de esquema eu vou eu vou para as formas de vida eu vou passar um elenco de citações que são um pouco redundantes porque na verdade eu escolhi justamente várias explicações que vão tentar explicar do mesmo jeito com poucas diferenças por fim onde está a forma de vida em que momento eu posso assumir a forma de vida justamente para não correr nesse tipo de erro de confundi-la com a matemática tá? agora eu vou bom eu citando esse texto o texto do fundo ali é o é práticas de forma de vida a seminótica de Grimace posta a prova pela antropologia no contemporâneo enfim não podemos discutir o tipo do texto mas tem coisas interessantes ali tragam essa impressão bom a Fontanique cita essa passagem nesse texto do dicionário né e ontem eu falei o que eu disse para vocês que já na base da impressão narrativa e mais do ideal é de sentido da vida estava lá esse é um epígrafo muito legal que a gente usa em alguns trabalhos muito bom na monografia na dissertação há um certo impacto quando a gente entende que a semiótica está preocupada com o sentido da vida né só lembro o que vocês fazem com a semiótica e a semiótica está preocupada com o sentido da vida as pessoas passam a respeitar um pouco mais então muita gente conhece essa passagem porque já foi atrás dela para ratificar um pouco para se defender nas críticas dos outros o esquema narrativo constitui como um quadro formal o que vem se escrever o sentido da vida com suas três instâncias essenciais a qualificação do sujeito tem coisas na vida sua realização por algo que faz enfim a sanção ao mesmo tempo a reprodução e reconhecimento que garante sozinho o sentido dos seus atos e nos falam como sujeito segundo o ser isso deixa evidente o problema de que o sentido da vida só se dá ao final porque você tem que ter uma sanção senão não tem sentido e aí a fala de comentando essa passagem o sentido da vida se escreve se escreve em uma forma a sequência de três tipos de provas veja que a forma está em aspas a problemática que o Valdir trouxe se defende assim aspas em forma para facilitar as coisas o raciocínio começa com as estruturas de enunciados narrativos examinados a partir de um corpo escotórico e passando por uma série de estraculações sucessivas ele chega a um nível de generalização suficiente para tocar as formas de vida trata-se aqui de uma forma sintagmática da vida assentada sobre a coerção da narratividade por generalizações sucessivas por extensão progressiva do campo de pertinência da análise aquilo que era apenas formas de textos particulares torna-se progressivamente forma da experiência em geral nesse caso uma experiência alimentar genérica a da própria vida o que é isso? veja que eu não tenho uma revisão de forma de vida mas quando a gente vê aquilo que era apenas formas de textos particulares torna-se progressivamente forma da experiência em geral a experiência em geral é a experiência da forma de vida que vai resultar na possibilidade de identificação de um hétero e é por acúmulo de novo de novo a gente está nessa perspectiva que o Ivan bem reconheceu de que de algum modo a experiência da forma de vida é o acúmulo de várias coisas ao mesmo tempo eu vou tentar problematizar isso quando eu mostrar que no texto anunciado eu posso analisar a forma de vida porque os acúmulos das coisas estarão anunciados também porque nos textos anunciados num texto como esse do assassinato que trabalhei aqui tinha o martelo e a forma que é a cena prática do martelo tinha o assassino a janela quebrada são objetos só que a gente sempre trabalhou com esses objetos que já estavam textualizados ao fazer a análise da prática e do objeto a gente vai mais ou menos reproduzir esse esquema que a gente já tem entre a familiaridade e a gente está muito bem trabalhado mais do que pensar apenas os valores manifestados pelos objetos a gente vai supor como eu mostrei agora por lá a dimensão da da morfologia do objeto por exemplo do objeto agora mas por exemplo de outras coisas na composição dessa experiência e aí o que é experiência? a forma de vida é uma experiência semiótica que dá lugar a uma espécie de sentimento de identidade e de comportamento graças à regularidade de um conjunto de processos de procedimentos e de acumulação estratégica sem último a própria experiência de um hétero essa é a definição mais padrão mais assumida de forma de mim que está na prática semiótica está no livro também mas está desse jeito está exatamente no artigo bom não sei se eu paro aí se eu sigo para a próxima tudo bem mas eu venho falando disso até agora eu só eu só pedi uma pequena observação a ser coacionada naquela citação do dicionário eu estava trocando umas ideias coivando então veja bem o final dela porque existe uma expressão no francês que seria verificada no original que foi traduzido por aquele sozinha não me parece dar conta de tudo que significa a expressão sangue do francês a leitura que eu faria seria assim enfim ascensão ao mesmo tempo retribuição e reconhecimento que é a única a garantir o sentido dos seus atos e a instaurar como sujeito segundo esse sangue como a única que e não sozinha esse sozinha perde um pouco o sentido do dicionário do dicionário semelhante deve ser isso mesmo então esse foi a tradução do dicionário semelhante é a gente sempre tem esse problema de tradução o que eu quero dizer é uma formação muito mais arriscada você dizer que é a única poder das garantias do sentido dos atos etc é uma digamos assim é uma uma omissão muito forte do discernimento que eu posso fazer a sensação uma vinte e outra então mas aí isso é muito interessante porque coloca o sentido da vida em outro lugar que não na própria decisão seja outro e aí é sempre o problema se dar sentido à vida a depender das teorias as perspectivas vão tentar dar soluções outras a antropologia a psicologia e a psicanálise vão dar outras outras formas de solução para o sentido da vida mas de novo não vai dar o sujeito que salve um dano meu que vai ser responsabilizado pelo sentido que ele deu à vida o sujeito tem muita pouca chance de dar sentido à sua vida esse sentido vai nascer na verdade eu entendo como se coloca a sensação aqui porque a sensação parece não deixar muito muito bem mas são as relações que esse sujeito contrai tudo aquilo que o cerca que acaba definindo e discutindo a sua vida e menos as decisões que ele poderia tomar agora é interessante foi muito apressado sobre isso eu vou voltar para o texto ver mais do que a partir dessa passagem e olhar no funcionário em francês de toda forma a segunda observação na situação seguinte que você põe o fantomino de onde vem olha só veja eu não sou especialista nisso estou lançando para você a inscrição quando ele fala assim trata-se aqui de uma forma sintagmática de vida assentada sobre a coerção da narratividade olha assentar-se sobre a coerção da narratividade é assentar-se sobre o esquema narrativo então mais até do que formas de vida seria esquema de vida esquemas de vida porque a narratividade é todo um esquema não modos maneiras pode aparecer como resultante como resultante então enfim ela seria resultante do segundo eu não vejo como elas colocam isso mas aí perde-se se na escolha de um básico com o caminho se tivesse proposto uma acrimatação do campo de vitimência a gente perderia justamente a relação com o que vitimência queria propor ali naquele momento e eu vou trazer esta passagem gramada para buscar a forma de vitimência para justamente não usar estilos de vida mas toda a data formas de vida eu vou tentar mostrar porque de vitimência ela se expõe então agora a forma tem uma dimensão esquemática sim é exatamente isso a forma de vida tem uma dimensão esquemática ela é esquematizada se ela não for esquematizada ela não é uma forma de vida é grande coisa é por isso é isso também um pouco grosseiramente que distinguiria sendo o estilo de vida na dose que dá a forma de vida que a gente também propõe o estilo de vida ainda muito localizado a forma de vida tem uma ela tem uma maior preeminência não sei se eu estou usando a preeminência nesse caso mas ela se expande mais ela ganha mais não sei se eu não sei se eu não sei gestualmente que eu consegui dizer o que é o que é o que é o que é que chama quando a vida ganha a forma essa questão muito interessante ele está onde está no livro que eu trouxe ontem sobre formas de vida que é um livro organizado pela Edna e pela Vera quando a vida ganha a forma quando o Jean fez essa inversão você fez o sintagma para entender quando a vida afinal de contas a gente pode dizer que existe uma forma de vida quando a vida ganha a forma quando a vida passa a ser passível da esquematização de novo vem a perspectiva do aposperiore isso sempre só pode ser é o grande desafio é claro que a gente vai quando faz a análise a gente volta com uma perspectiva que é da ciências humanas de estabilizar o nosso o nosso objeto às vezes forçosamente e mostrar ênfases né direcionamentos isso de novo a ideia de sentido como direção que a gente pode aprender ali naquilo que a gente está importando de novo quando eu der os exemplos eu acho que tudo isso vai ficar mais claro porque eu tenho alguns exemplos que vão respondendo porque eu não quero antecipar muito mas eu vou dar um na minha tese eu defendi no primeiro momento da minha tese eu estava em busca de modo de ser do sujeito que escreve cartas o que é o sujeito que escreve cartas eu imaginava que eu ia chegar a um a um a um a um a um a um e aí eu fui entendendo que o fato de escrever cartas ou seja o fato de se construir uma cena predicativa uma cena prática que se conserva de maneira reiterada vai produzindo outras formas distintivas que vão se recobrindo e que só poderiam acontecer graças a alguns elementos da cena na carta da cena epistolar uma delas que eu vou mostrar no final por exemplo é a angústia a angústia a ansiedade a expectativa aí a gente pode na verdade ir marcando isso de várias maneiras pode ser menos a expectativa ainda não está histórica mas ela pode ser uma angústia então um grano de intensidade mas isso é essencial para se estabelecer uma troca epistolar não se estabelece uma troca epistolar se não não é a expectativa que pode ser convertida em angústia e que pode ser convertida como pode estar mostrando uma forma de vida da angústia e aí o sujeito é angustiado que escreve cartas como forma de manutenção da sua angústia talvez se ele parasse de escrever cartas agora eu estou falando de sujeito antológico eu estou falando da análise que eu fiz mas talvez se ele abrisse mão de escrever cartas deixasse de ser angustiado porque são formas correlatas mas com todas principiadas nascidas não tem origem na cena predicativa da carta e a cena epistolar o sujeito é solitário são várias outras pilações que nós podemos fazer a partir dessa cena que vão demonstrando como ela é na verdade definidora de um ser de uma vida uma vida epistolar veja que quando a gente ainda está falando de vida inserimiótica a gente ainda está falando de um aspecto sempre da vida essa ideia de sentido da vida a gente está muito longe de chegar ao problema do sentido da vida quando se oferece para a gente talvez a psicanálise esteja no passo à frente da gente tendo mais essa obrigação o que eu estou a dizer é que a gente não tem essa obrigação a gente não tem que saber o sentido da vida mas os objetos oferecem para a gente tentando é eles oferecem possibilidades de compreensão e aí isso é o Gremas lá no Belo Gesto respondendo as aspas foram mantidas de como estava no Belo Gesto lá em 93 assim vale dizer que a gente a última versão desse texto que foi publicada com tradução da Edna com revisão mínima no livrinho das formas unidas que é esse acho que tem o texto do Jean moradia na mesma forma a Edna marca lá na hora da tradução que o que eu tenho me dá como autoria todo o conjunto desse texto com o Gremas quando esse texto foi publicado lá em 93 quando eu li pela primeira vez eu dava como autoria só de Gremas isso aqui é uma nota de rodapé não estou discutindo a autoria mas acho que é interessante a gente sempre tentar pensar um pouco sobre a origem das posições teóricas adotadas talvez a a vulgarização do conceito de forma e de expressão agora que eu tenho que adotar a vulgarização do conceito de forma depois da fala do Valdeiro mas a vulgarização do conceito de expressão e de forma como é isso que se estabelece nesse momento vejo as ascos aí são importantes dito isso eu vou trocar aqui e não vou entrar mais nessa pergunta desculpa perguntar esse texto do Rogés com o original e da 93 o meu Gremas já estava no outro sim é o primeiro publicado mas assim só recentemente veio à tona pós pós é um texto pós pós é que a era a revista era da revista estava engatilhado para sair agora o que foi para a gente isso recentemente era o colóquio isso era o colóquio nesse o texto foi lido para o chato fontanino e uma delasio fala alguma coisa de que ele tentou ali transformar em texto as ideias eram todo isso no verdade então é isso que ele fala já na apresentação da revista só que quando ele autorizou a Edna a fazer uma tradução do belo gesto para a gente publicar não é essa Richard quando ele autorizasse para a Edna talvez isso esteja na própria tradução eu tenho certeza o que eu entender mais propriamente nesse momento mais recente faz o que seis quatro cinco anos que a gente traduziu que a mão dele era mais presente no texto do que ele tinha é porque é um texto de Gremasio mas não vou lembrar o termo que ele usou você tem que isso aí? eu não trouxe hoje eu deixei lá na caixa mas essa é uma questão menor mas é uma questão importante quando a gente segue a fila de uma teoria essas questões elas não aparecem na nossa análise mas elas são questões que vão fazer para a gente entender o que custode da teoria aquilo que a gente pode considerar desvio eu não falo de novo a ideia que eu falei ontem sobre a evolução assim como acontece a evolução da língua que algumas palavras deixam de existir se um chiquinho de outras e somem a luz na teoria isso acontece mas ao contrário do que acontece na língua na teoria você tem agentes que podem fortalecer produzir certos apagamentos que é o que o que é o que o que chamava lá no sistema de psicologia no que eu falo da moda do grupo de o que é o grupo de decisão sabe o grupo de decisão o sistema linguístico não tem um grupo os falantes são falantes as coisas mudam mas no outro sistema tem grupos tem agentes que decidem mais que são os nossos autores que não os custos de autoridade se o companheiro usa mais por que eu vou usar então isso é interessante para a gente fazer uma genealogia ou historiografia da nossa impressão bom aí lá a parágrafa a parágrafa fala de vida deve ser essa recorrência de uma identidade persistente que se construída como espécie de axiologia individual para expandir a definição da noção de estilo de vida poderíamos apresentar emprestar a expressão de forma de vida a ruptura provoca uma mudança radical de forma de vida o cristianismo cristianismo retroalga glórico e etc isso quer dizer que o indivíduo escreve-se a partir de então na perspectiva de uma nova ideologia de uma concepção de vida de uma forma que ao mesmo tempo é uma filosofia da vida uma atitude do sujeito e um comportamento esquematizado é exatamente isso agora por que ruptura está aí o belo gesto foi tomado por muito tempo numa primeira ruptura daqui a pouco eu vou falar mais de uma a forma de vida do belo gesto daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de formas de vida que a gente diz forma de vida a forma de vida do erro por exemplo que é um texto que está nas artes celotílicas o que é a forma de vida do erro é de uma moça as minhas contas são por a minha moça da Hamid Shahid ela vai trabalhar o erro como forma de vida esse é o título do artigo 9 só que lendo o artigo 9 a gente vai ver que o erro é uma participa da criação de uma forma de vida é isso que ele está dizendo aí como ruptura provoca uma mudança radical muitas vezes para a gente identificar uma forma de vida é interessante identificar a ruptura que culminou no estabelecimento da nova forma de vida o belo gesto será portanto uma ruptura não uma forma de vida que manifesta uma série de formas de vida isso nos lembra de novo a ideia de percurso quando a gente pensa lá no percurso da semiótica das paixões em que a gente tem que ter em algum outro momento uma força que leva para a manifestação da paixão sem que haja essa mudança que a gente poderia chamar de ruptura também da ordem de algum modo a emoção não há paixão tem emoção mas não tem paixão a emoção tem que exorbitar a forma de vida para ganhar forma ela tem que ela tem um momento em que ela há uma ruptura que deixa evidente a constituição de uma forma de vida é claro que existem formas de vida também que já são cristalizadas cuja ruptura se deu há muito tempo então eu vou tentar dar esse exemplo mas só uma coisa quando a vida ganha forma de conta é ninho com o Jean e com o Ivan é forma de vida de sobrenessista estou vendo o somário aqui aí só o analista vai me responder agora vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o Jean traduziu o Jean traduziu ah ufa não está escrito explicado 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 então enfim mas a forma de vida do segmentista também é um texto muito bom é um texto muito bom o que vai ver se o segmentista tem comportamento extrematizado ela é a resposta que horas são 20 horas deixa eu conseguir mais dois esvales eu acabei fazendo muitas sabedinhas aqui bom essa experiência tendo sido convertida em dispositivo de expressão de novo dispositivo de expressão tomando expressão aqui como essa maneira de pensar a expressão que eu estou trabalhando com vocês desde ontem um estilo que esprime uma atitude pode certamente produzir normalmente uma configuração pertinente para a análise das futuras isso é eu acho que o meu texto para frase eu lhe conto isso é exatamente ou seja a forma de vida enquanto concepção de vida ou mesmo quanto um papel ou atitude representadas pelo sujeito está a todo instante atuando sobre as condutas as relações com o outro a percepção do mundo e sua organização figurativa por isso é mais global do que aquilo que eu já trazendo um pouco problemático de imaginar que isso é um papel temático porque até os papéis temáticos desempenhados por um dado ator serão regidos pela forma de vida que é anterior e essa é uma boa síntese da forma de vida também de um caso de isotopia a isotopia às vezes é um pouco menos pesada mas pode falar algumas pessoas mas ela tem esse é um conceito que serve justamente para identificar a coerência do global dos discursos das práticas e muito mais ele é muito importante então voltar com o promotor da isotopia às vezes nos ajuda a abrir muitas questões a intenção de simplificação eu recentemente cheguei a essa parte do texto e também achei que traz uma síntese muito boa então resumindo o que está lá dois minutos o texto o texto tirando algumas pérolas a numeração é mínima toda manifestação de uma forma de vida será considerada como uma condensação de uma forma de vida inteira isso é muito interessante porque a gente vai identificar a forma de vida quando nós vai identificar mas ela estará condensada poderemos supor o quanto é o seu alcance no exemplo da rebordosa que eu vou dar para vocês talvez fique claro o ponto de vista de uma série elástica das culturas é noção de forma de vida evidencia o enraizamento sensível de organizações simbólicas coletivas então o que isso quer dizer como ela está antes da cultura há elementos nessa forma de vida que não são de um ator apenas elas são comuns há uma comunhão de comportamentos e parte desse comportamento ou esse comportamento deve ser negado ao afirmado e se ele for negado ao afirmado está em relação com o comportamento dos demais então há uma diversão da coletividade muito frequentemente aí o conteúdo de uma forma de vida é esquemático isso já foi dito há pouco se se entende esquema como a seleção a discursibilização e a valorização de uma categoria dominante em um dado discurso as formas de vida integram e ajustam os esquemas particulares ela pode ser dividida de um esquema dos esquemas vai de novo na direção da fala embalgente fruto da credência do sentido de todos os esquemas imanentes há um emergente discursivo adiante de uma inunciação veja que a inunciação aqui tem que ser tomada para além da inunciação verbal que discutimos ontem também uma inunciação prática uma inunciação objetual todos aqueles níveis só são apreensíveis de uma inunciação vocês se lembram ontem eu recorri até Bakhtin para falar que isso não está super claro o problema da autoria na serenótica a gente não discute isso provavelmente mas assim como para o pessoal mesmo de Bakhtin só existe texto porque tem autor a gente busca a gente vem buscando os autores é que como a gente matou o autor o autor não existe o nome a palavra autor significa muitas coisas a gente excluiu do nosso vocabulário a questão da metalinguagem o problema da metalinguagem mas não o problema no sentido de esporte então nós elegemos outro nome para isso porque nós trabalhamos sempre o pronunciador mas esse é sempre o nosso problema o nosso maior problema é o pronunciador as estratégias que ele diz que ele fala ele também em hierarquias e iniciativas quando ele fala de fato sim 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 o futuro a gente discutiu exatamente ontem com o problema da edição a edição de um livro coloca em evidência uma série de hierarquias de um mecanismo mais global de uma indústria cultural que produz o objeto livro e nessa hierarquia estão autores comentadores cientistas leitores artistas gráficos revisores porque ele insiste em arquitantes sim então é um arquitante renovado também é ampliado sim ampliado ampliado e o último em que eu selecionei a forma de vida é um plano de expressão adequado de um sistema de valores que se fala sensível graças ao agenciamento coerente das esquematizações por meio de uma indústriação ah não tinha visto não não e aí eu comecei com esse problema que eu queria ter chegado agora né a uma indústria ou a outra alternativa quando a gente resolve isso né para a gente pensar na forma de vida a gente sempre deve levar em consideração essa relação que há de condensação e expansão para a significação de uma figura de uma forma de vida que pode então ser compreendida como uma relação de interpretação a forma de vida explica a isotopia de acordo com a cópia e a estrutura catalisada e as eridas então o que eu disse dentro das formas de vida vamos reconhecer um universo figurativo um universo temático que pode redundar na construção de matéis temáticos e assim por diante mas não o contrário mas a figura de algum modo ela tem que pertencer a essa grande isotopia então a gente tem esse processo de condensação e de expansão são coisas muito docentes que eu estou lembrando pensando desde que eu avancei nas formas das práticas e nas formas de vida o próprio conceito de conceito de comunização são muito simples também eram muito usados problemados e muitas vezes nas análises ele corria essa dimensão e foram ficando menos evidentes não só os problemas de tradução de matemática que eles aparecem mais mas em todas as outras formas de produção de sentido pode ser rapidamente o trabalho dito tudo isso a forma de vida seria melhor que ela seria a manifestação de uma entidade discursiva figurativa que convoca para a sua interpretação a sua discursiva no conjunto das adaptações e das relações operadas no percurso figurativo pelo uso visando realizar toda uma forma de vida lá em 93 e a partir do momento em que as entidades discursivas permitem ser de todo sentido temos uma tentação de um sintagno de um iniciativo identificado desde aqui em 93 o Jack não rolou ainda o esquema dos limites de pertinência então ele está falando aqui exatamente do procedimento de um iniciativo discursivo do que estava em bola naquele momento que já incluía as práticas de algum modo porque Flosch já recorria a esse procedimento para a gente ficar falando de vida aos objetos de novo com o Flosch especialmente e já estava dado foram uns 10 anos depois que ele colocou os lugares em que esses procedimentos se organizam que aí seriam os níveis de pertinência e uma coisa que agora eu vou conversar na hora que é uma norma mas acho que é importante pensar para onde caminha essa proposta que a gente está discutindo aqui o que tem essa prática o que tem essa forma de vida e retomando a percepção do Ivan como assim da aula pensando também nas pesquisas que tem sido feitas na França e nos grupos que eu conheço os problemas da nossa sociedade foram se tornando mais complexos e eles exigem-se exigem-se da gente como pesquisadores para a gente ter que dar conta dos problemas os tomando nos aprendendo avançando sobre eles não se fosse um francês que deve avançar eu esqueci agora qual é mas avançando sobre os problemas a partir de vários pontos de vista ao mesmo tempo e não apenas de uma abordagem pontual essa proposta nos dá ao menos nos favorece ao menos uma certa criatividade metodológica no sentido de que a atividade não que ela é fruto do talento do pesquisador mas de que ela tem essa possibilidade de abrir muitas muitas facetas do problema atacar fazendo que a gente ataque o problema isso é bem francês mas acho que funciona bem aqui que a gente ataque o problema dessas facetas todas então quem acompanha a obra do Fantamin vai perceber que ao longo do tempo e mais recentemente ele tem tratado de questões da saúde de questões sobre a vida das cidades que são problemas que tem sido pautados pelas próprias agências de fomento agora a gente que tem que fazer o cap sprint vocês já sabem o que é isso mais ou menos não? não então nem é o caso mas a gente sabe que assim o financiamento vai vir se o seu problema de pesquisa se alinha ao ranqueamento que o mundo faz aos problemas sociais no caso de ciências humanas que devem ser estudados então há uma orientação na reflexão do Fantamin que vai saindo do âmbito da literatura que era o lugar dele primeiro não vou dizer de excelência mas era o lugar dele primeiro mesmo das primeiras reflexões para problemas que estão organizados sempre no âmbito da cultura então para quem tem esse interesse e eu retorno o que eu disse ontem que isso aqui não é uma explicação de que se deve fazer análise de práticas mas que se pode fazer se se quiser então se os problemas que a gente tem saem de uma esfera única de um objeto e vão ganhando problemas em outras formas de semiose essa reflexão facilita um pouco a segmentação desse conjunto de elementos redonda e aí ao ter um conjunto de elementos muito frequentemente a gente vai chegar a ideia de forma de vida porque basta olhar para o conjunto aí é o olhar do analista o analista olha para o conjunto de coisas e rapidamente começa a depender pela posição de traços recorrentes e diferenças uma certa esquematização a coluna da experiência então eu andei trabalhando como leitura de livros didáticos e tive de estudar bem antes de esquecer base e lá eles falam muito em campo em campo que eu conheci daí estou vendo da UF estou chegando agora da UF e reuni um grupo de estudos com professores com os quais vamos vou produzir uma obra didática para professores ou seja ensinando a ensinar e a grande angústia deles é a noção de campo e eu percebia porque eles pegaram campo esfera eu percebia uma coisa estática porque campo vai herdar interdiscurso e fica ali fica estático daí pegando o radique semiotique eu falei aqui está dinamizado está vivo mesmo por essa possibilidade de troca que você traz aqui então essa questão social que você faz aí tem base no momento que nós estamos vivendo hoje no que segundo o trabalho da própria Eliane que a gente tem visto como ensinar é ensinar vai a um encontro então a gente tem que ver que medida a mitologia que a gente tem resolve o nosso problema é sempre essa questão então eu imagino que as pessoas que vieram aqui tem o mínimo interesse nesses problemas então esse mínimo interesse pode a teoria pode atender um pouco a essa demanda mas sobre campo especificamente esfera a gente discutia ontem de que maneira a gente poderia pensar as práticas e na verdade a própria noção de cultura porque eu falo muito o objeto circula na cultura eu tenho falado isso aqui o objeto circula na cultura o texto circula na cultura a cultura é um espaço qualquer em que tem a circular essa é uma esfera um ótimo mas a gente ficou pensando se não poderíamos aproximar um pouco da noção de você acabou de falar do Bartinho? pelo campo não esfera esfera de um Bartinho que ele fala de esfera de atividade isso se aproxima muito eu só não lembro a gente chegou a uma conclusão que não era bem parecida não, a gente não usa nenhuma a gente só pode homologar mas parece que eu falei não dá para homologar gênero porque o gênero é menos do que a ideia de parte dá para homologar a esfera que está ligada ao gênero o que espera ainda é mais que prática a gente ficou nisso foi o pensado a reflexão de gênero nessa proposta está próximo do problema da prática porque as práticas vão ser reguladas por gêneros porque as situações são genéricas também no sentido de que elas correspondem a certas formas historicamente construídas o fato de vocês estarem sentados e não estarem em pé é uma marcação de gênero o gênero o sábado a sábado não é um gênero no sentido escrito mas essa situação semiótica tem elementos genéricos um deles é o fato do docente do professor poder ficar em pé os alunos não ficarem sentados essa hierarquização dos atores na cena é uma experiência genérica porque ela é recorrente em todas as cenas da mesma natureza então a gente consegue trabalhar com a noção de esfera com a noção de campo esfera e campo não é quando você falou de campo eu pensei no campo do Gurdier é assim campo Gurdier que embate com a esfera para quem tem problemas teóricos que vão na direção de Gurdier de Bakhtin de tantos outros esse é um caminho uma coisa que eu disse ontem mais do que tentar mostrar para vocês que existe uma teoria fontaniana eu estou tentando mostrar que o fontaniano é um para-raio ele tenta trazer um enfoque semiótico uma lógica de semiótica que tem na enunciação e na narratividade talvez a maior estabilidade elementos de outras teorias para resolver os problemas que hoje são nossos também então esse é um caminho para se pensar claro que assim eu sempre tenho que manter um certo distanciamento para não fazer das teorias com as quais a gente trabalha adobre então isso me parece bom para certos problemas e agora eu vou dar os elementos desses problemas eu parei aqui no slide do nome lembrando o que eu já tinha dito para vocês então façam quem for realmente seguir o problema das formas de vida deem uma olhada em todos os artigos que estão na semiótica em formas de vida se vocês entrarem lá no sistema de busca e colocar em formas de vida a gente aparece em 17 artigos e eles dão conta de problemas do tipo aí é a minha cifrada que às vezes eu mesmo não tenho bom a questão dos vícios isso já aparecia mais tempo na semiótica sempre num cortejo com a semiótica das paixões e Fontanil vai trabalhar em um dos textos que eu citei há pouco com a ideia de vício depois eu volto para isso mas a melancolia a solidão o individualismo o Fontanil tem um texto muito interessante sobre o território como forma de vida daqui a pouco ele fala muito sobre ele eu não me lembrava desse texto mas eu estava trabalhando uma discussão com vocês aqui sobre como objeto manifesta a forma de vida e ia perguntar para vocês quem usa a pochete aqui a pochete veja a pochete ela manifesta tem bastante eu já usei muito numa perspectiva diacrônica a pochete é um objeto que faz parte de certas formas de vida numa perspectiva sincrônica ou seja aí tem que ver ela voltou a ser usada na cultura ela voltou já vai querer recuperar porque eu consegui que era uma prática muitíssimo usada mas um bandido de um publicitário fez uma publicidade tão bem feita que destruiu a pochete em um mês não sei se vocês se lembram alguém se lembra dessa publicidade como o Zé Mané que usava uma pochete ele ficou tão ridículo com aquela pochete que um mês depois ninguém mais usava a pochete aí a pochete virou-se um ano de forma de vida do Zé Mané é mais ou menos aí que eu estou querendo chegar porque ontem relendo os títulos dos textos sobre forma de vida eu achei o texto um kit um kit a gente não tem muito a ideia do kit no estado de ciência comum da nossa cultura mas o nosso kit são os anos 80 você fazia o brega pra gente o brega é que os anos 80 são brega é um pouco isso mas os anos 80 um pouco mais se limparam um pouco do brega então o limite que você ainda pode fazer referência aos anos 80 sendo mais kit do que brega então aqui é a distinção mas depende muito de mais uma vez porque de linguagem também por exemplo se é música popular uma instrumentação anos 80 euforicamente sentiu timbres dos anos 80 cadê o Lucas? está aqui com gente? Lucas de novo? timbres dos anos 80 são uma coisa muito boa mas não bateria eleitorial hoje não mas não bateria eleitorial 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 tem uma coisa que a gente não... então mas veja a euforia é baseada na memória desse indivíduo que eu leio como eu fórum e que narra isso como eu fórum e aí é da narrativa desse indivíduo que euforiza essa memória que a gente vai conseguir identificar uma forma de um vidro porque a forma era que eu estou tentando chegar lá antes de dar os exemplos mais concretos são essas inscrições mais abertas por isso que eu voltei para os anos 80 aqui como a gente tem uma diferença de idade entre as pessoas os anos 80 vão significar de modo distinto esse é um problema que essa hipnótica sempre demorou de quanto eu falei ontem sobre a leitura ideal e isso foi uma coisa que sempre me incomodou e só que eu não entendi as práticas a reflexão que o Fontane propõe é que eu percebi que dava para trazer para a reflexão o problema da significação que não tem leitura ideal por fim na cultura mesmo enquanto as coisas vão circulando os valores estão pulando na cultura eles não tem valores não são ideais tem pontos de vista que vão euforizar vão descolizar o caso dos anos 80 é mais ou menos esse porque ontem mesmo eu perguntei aqui tem nascidos depois dos anos 80 e antes dos anos 80 os que viveram os anos 80 também são de várias faixas etárias e a experiência portanto com essa memória vai ser diversa certamente você não ficaria você não teria nada de eufórica nessas boates que ainda tem a gente tem uma mais famosa em que a Rosana vai cantar a força e o poder e como uma deusa o poder como chama o poder esqueci mas enfim sempre quem a gente acho que é o Bob do Space ela é a pessoa frequente lá e outras personalidades dessa época então eu queria chegar quem é a Rosana eu queria saber pelo ponto de vista detalhe sim mas aí que está por isso que a ideia de campo é importante e por isso que é importante quando a gente vai olhar para a cultura e ver os fenômenos culturais que o indivíduo é importante e que a gente não vai conseguir chegar no nível ideal no nível ideal no sentido de que é genérico o suficiente universal bom universal e particular porque para o Ivan isso não significa absolutamente nada isso não é um ícone no sentido mesmo semiótico de anos 80 enquanto para quase talvez os outros 99% acho que 99% quem não conhece também a Rosana se precisar não mostrar obrigado não 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 ela cantava uma versão brasileira de uma coisa diferente todo mundo já pôs o véu para cantar como uma deusa ela não é eu acho que era de Rock Santeiro não é é mandala mandala mas aí a pessoa não sabe que a mandala não é só aquela coisa que tem várias formas mas que era uma novela então é muito problemático porque a cultura o que a gente está chamando de cultura recebe formas de produção do sentido muito diversas mas é claro que em algum momento essa forma diversa que é o Ivan vai se conectar de alguma maneira já ele se deu o exemplo eu não esperava isso mas ele se deu o exemplo vai se conectar de alguma maneira com o resto porque a gente reconhece o Ivan como um membro dessa cultura então aí são os desafios que nós temos para perceber quais são as formas de vida que nós temos em comum com o Ivan aquelas que forçam sobre ele uma uma sistematização dos comportamentos a do atraso isso aqui é uma que é mais que é mais para o da hora da coletividade e tem as outras não e a gente vai poder chamar isso de formas da erudição de formas populares e pensar em sistematização que dá conta de problemas de classe são todos problemas que ficaram sempre muito marginais na leitura do texto em semiótica o problema da ideologia que no Brasil a Diana e o Fiori nunca deixaram de lado a Marla também não mas a entrada para aprovar esses problemas sempre foi difícil porque a gente tinha um aparato metodológico que não nos dava muita liberdade para tratar disso problemas de gênero a gente já sabe da mente em semiótica a gente nunca vai dizer que existe uma literatura feminina eu discuto isso muito ou uma literatura queer porque o enunciador naquele momento a gente parte sempre de um nível zero que está sendo produzido é naquele momento como a gente passa para os corpos os objetos eu vou falar corpora porque agora estou parecendo o ministro falando errado quando eu falo os corpos quando eu passo claro que corpora é mais complexo que reúne a ideia de obra e não mais de texto eu estou em outro patamar da significação que é o problema que eu tentei discutir com vocês ontem com a palavra da vida ríst ainda é problema de texto o problema da obra mas ele é de um nível superior e aí essa reflexão vai facilitando o caminho não está nada dado não está nada posto não tem um caminho simples não tem um caminho simples para seguir mas há certos rudimentos de análise textos virtuais textos virtuais virtuais no sentido de possíveis possíveis que condensam que se condensam o exemplo da sim aí é uma outra coisa é então eu não vou eu falo como fatos manuais nesse caso eu acho mas eu não vou entrar nessa questão mas pensando mesmo ontem no exemplo banal torre de a Clarice eu tenho a obra de Clarice e eu posso ter a emulação da obra de Clarice mas veja no horizonte da semiótica que se fez que se fez no primeiro momento a gente não estaria discutindo a autoria no sentido como que eu posso dizer isso não só o prático mas esse etos do autor não era nosso interesse nós não estávamos preocupados com isso a gente até fazia era muito importante nos trabalhos de semiótica literária principalmente ter todo um preâmbulo na dissertação na tese que explica uma série de coisas que depois na meta de semiótica a gente pode dizer quem já participou de banco eu fiz uma dissertação então eu posso dizer pelo menos o meu exemplo tudo aquilo que era importante para a reflexão do literário naquele momento a gente fazia como anexo como leirada como margem como nota de volta a pé esse mecanismo nos dá mais autonomia para dizer que de novo a problemática do dentro de fora de ontem está tudo dentro do problema a partir do momento que eu recorto nessa perspectiva mais distante do texto anunciado e mais próximo da cultura porque aí eu sei que nesse procedimento de anunciação existem outros níveis atuando e construindo objetos que é ontem eu não discutir com vocês mas a edição da obra de Uda Rios de Pérez que eu fiz uma pergunta aqui que eu acabei não mostrando para vocês a edição como texto discurso ou prática a gente discutiu mais ou menos aqui já ontem que a edição então seria mais interessante tomar a edição como prática porque nos permite entrever melhor os procedimentos de hierarquização dessas instâncias enunciadas e denunciadoras que se organizam até formar uma instância global que a gente poderia chamar de edição neurográfica mas eu poderia chamar todo um discurso que tem problema um discurso editorial isso não seria um problema mas se eu quero discretizar e demonstrar mais propriedade dos mecanismos plurais é mais fácil chamar de prática porque na lógica da prática eu estou sempre em uma as práticas que são mais segmentadas e o discurso homogeneiza mais o fato não sei se for claro vocês acham dessa maneira agora eu quero trazer para além da prática eu poderia perguntar para vocês as capas da obra completa dentro da lista permitem a gente reconhecer uma forma de vida elas são fotos de uma prática isso eu manifesto nesse exemplo que eu apresento para vocês com textos enunciados são textos pregovisuais sincréticos e aí eu volto para a fala do Ivan de Lourdes que eu não tinha nem clareza que eu devia ter dado mais destaque à ideia dos conjuntos mas ao olhar dos conjuntos é que eu posso lançar a hipótese se não nem me lançaria essa hipótese de buscar uma forma de vida mas elas tem alguma coisa que já nos dá um certo procedimento de estilo minimamente a gente já conhece o estilo a gente não reconhece um etos no sentido que a gente usa mais duvamente de uma identidade um rosto uma construção actorial isso não está dado aí mas existem um instinto então enfim eu não vou dar resposta eu não pensei sobre isso não tenho uma resposta pronta mas é o tipo de pergunta que a gente pode fazer a partir desse ponto desse valor então só ia perguntar todas as capas são todas as edições são aqui no corte que eu fiz são que estavam é isso são todas as edições que é a obra elas lançaram de uma vez então aqui eu tenho cascos e cariças e ovos cônicas pontos de escargo do peças do peças cantais do desejo teatro completo cartas de estrutura e exercícios e aqui a opção de cima da dente bom fica no ar não quero tentar dar essa resposta se isso tem uma forma de vida mas tem um comportamento segmentado esquematizado o comportamento onde está o comportamento se a gente se a gente trata o enunciador que está sobreposto a própria obra de a casa editorial que é a editora do logo as escolhas que ele faz que é o capista que fez mas eles agora estão sintetizados as escolhas que ele faz são de um comportamento colocar ou tirar discutir agora com a norma uma coisa que eu falei para vocês pensar que todo verbo no infinitivo é uma cena prática se todo verbo no infinitivo é uma cena prática todos os textos manifestam cenas práticas porque eles são resumíveis de alguma maneira não só verbos no infinitivo mas a um mínimo a uma cena mínima aqui eu tenho uma cena o fato de colocar o nome em letras grandes no alto um ícone uma figura que é praticamente uma economização aqui no título em letras mudas foi feita uma escolha muito interessante desse iniciador quando essa escolha se repete em todas as capas eu começo a ter um comportamento frequente para todas as capas ele escreve porque ele prefere dar relevo variadamente para uma análise bem básica eu vou fazer a análise o nome da obra é menor do que o nome da autora isso é uma coisa interessante agora isso ainda forma isso ainda cria uma forma de vida cria uma medida que ele mede a textos possíveis a textos possíveis dessa obra que abre esse panorama com esse comportamento minimalista uma forma de vida minimalista ou que a gente pode reconhecer como uma forma de vida da elegância e eu estou propondo isso para a gente entrar em chanel já já talvez aí a gente entra em uma questão de uma forma de vida do enunciatário o enunciatário previsto porque aqui a gente estava discutindo onde a capa está sempre não sim mas o modo de agir da casa editorial naturalmente foi na direção do enunciatário então mas ele está projetando uma forma de vida talvez uma forma de vida que não é dele me parece não necessariamente do enunciador mas é fruto da sua ação é fruto da ação dele mas perdendo mas é mesmo assim é a ação dele que produz mas ele ainda não mora aqui é ele que se comporta assim veja no gesto da cor não porque assim ele se comporta assim para essa coleção isso não para então quer dizer porque aqui ele está tocando com o que a gente falou não é à toa a prática do capista está totalmente na convocação da atenção do enunciatário de algum tipo de enunciatário até que você conta e você mostrou as casas e falou só que as pessoas tem um público igual uma capa assim já é coisa da elegância e tal que aquela outra capa não tinha é que aí você está levando em consideração a razão de ser o que será que essa coleção de livros adotou esse estilo é não nem seria assim essa eu acho que a previsão de um público igual faz parte da prática do capista para ficar recrutado nesse sim eu vou só ouvir o Thiago vestirar nessa direção aí eu entendi o que você quer dizer a minha dúvida e é bem em relação ao objeto mesmo você tem um estilo chique vamos dizer assim para o velho da Hilt que também repercute em outros autores por exemplo o Zaldi Andrade as capas do Zaldi Andrade para o editor agora também são muito parecidas o fundo branco o ícone o nome do autor que também é um que era até então até os anos 50 e 60 no Brasil era um molde assim como é o da Hilt a minha dúvida é ok se eu considero esse plano de expressão como plano de expressão que está remetido a um conteúdo de um estilo o que que seria nessa mesma época o kit se a editora produz alguma coisa que se contrapõe a isso para poder dizer que isso é xílio porque ontem você estava falando da outra capa dos anos 80 e quase daqui parece meio brega mas parece meio brega por quê? porque é outra cultura nos anos 80 eu nasci nos anos 80 não tenho nenhuma referência nos anos 80 para dizer o que é chique ou não a minha pergunta é na outra capa existia da mesma editora algo que era considerado chique para eu fazer contraposição este tipo de capa que foi feita nos anos 80 nos anos 80 como é que estaria para medir se aquilo era chique ou não porque parece uma leitura meio anacrônica dizer que a Globo hoje é chique e daqui a 10 anos daqui pode ser o brega nos anos 80 já tem uma relação de estilos que vão se conectando e estão muito vinculadas à época uma leitura isso é interessante porque você trouxe o chique eu não trouxe foi falado ontem hoje você retomou sim agora mas é que ontem a gente estava não entendi o que isso quer dizer mas o que eu acho mais interessante que surgiu aqui que é o caminho desse livro foi o minimalismo e o sóbrio sim porque o minimalismo e o sóbrio estão antes da gente chamar o minimalismo de chique porque sim aí sim você tem razão que a noção de chique é flutuante sim porque num certo momento o minimalismo pode ser chique ou num outro momento a o barro o barro pode ser chique isso exatamente exato então aí você está pensando numa percepção do minimalismo como de chique que ainda tem o mínimo satélago que tem o problema o mínimo satélago hoje talvez veja o minimalismo como algo sofisticado e o barroco em contraposição não é isso é que eu estava falando de coisas diversas quando eu estava comparando e pensando na Ilda Houston como um produto que tinha que ser lapidado para ser vendido um novo eu estava na prática de edição isso eu estava olhando para a prática de edição então a minha entrada no problema era via prática de edição eu trouxe um outro problema agora para vocês que é no conjunto da coleção tirar do conjunto da coleção independentemente da natureza da prática de edição ou do componente mercadológico da prática de edição de a gente reconhecer um estilo para tentar discutir se esse estilo forma de vida a informação que você trouxe que outras obras em mesmo estilo o estilo da gapa o estilo da gapa é 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 que mais que mais do que a coleção da Euda Wilson ter essa forma a editora ter adotado em algum momento da sua história essa forma minimalista ressaltando a autoria e menos outros elementos como às vezes a gente sabe né aqui porque a gente tem acesso a editora Contexto que as capas da editora Contexto não tem grandes obras uma foto é um quadro importante e tudo mais porque os direitos autorais são muito caros e são fotografias domésticas feitas pelo editor né e isso tá escrito lá atrás que não precisaram disso né normalmente são fotos que são fotos do próprio Jaime Pins que parecem fotos de turismo né tem uma dica acho que sobre a enunciação ou é uma introdução as tecnologicas eu não sei que tem duas pessoas conversando num café assim que eu acho que ele tava passando lá em Paris e tá falando de uma foto guardou pra não veio ao caso nas motivações mas por que que eu tô dando esse exemplo aqui a escolha na produção desse estilo foi não ter essas fotos que geram outros tipos de problemas foi reduzir ao máximo os problemas de interpretação da dimensão imagética porque esse relógio ainda que num confronto com a noção de castos e carizes e crônicas cronos relógio vamos levar a gente a uma reflexão a própria relação semiótica proposta é minimalista não abrem muitas isotopias de leitura uma fotografia uma foto em um quadro qualquer um Paul Kling um Picasso poderia acontecer ou aquela forma barroca que leva a um certo medievalismo da outra edição são mais são mais polissêmicas né e justamente por ser mais polissêmicas vão na direção desse que vocês chamam de barroco que eu acho bom são minimalistas são ostentação para usar o termo de hoje em dia é uma capa ostentação e aqui é uma capa qual é a anterior e qual é a foto essa é a anterior essa dos anos 90 80 eu acho que é 90 pelas cores pelas cores eu acho que é 90 então veja aqui ao comparar isso é uma boa reflexão isso é justamente aquilo que a gente discutiu ontem também de que o meu recorte vai criar o meu problema quando eu comparei e estava discutindo a dimensão mercadológica na prática de edição o problema era um quando eu ignoro que no passado existia uma nova outra capa que traga o conjunto de capas de hoje o problema é outro eles não se negam mas são de novo ataques são entradas distintas no mesmo objeto que ganham uma nova conformação a partir do problema então uma coisa seria discutir o processo de atenuação que o Gustavo discute na dissertação dele da imagem de Uda Hust para que ela tenha uma melhor assimilação pelos leitores de uma certa classe letrada essa é a classe dele outra coisa é discutir o estilo do editor são coisas diversas mas você não pode discutir o estilo da editora de uma coleção não você vai discutir o estilo da editora agora porque eu lembrei que ele disse que o o pessoal de Andrade também mas que eu estava falando do estilo da edição da obra completa tinha um objeto bem mais errado ainda eu preciso porque há uma atenuação e eu concordo se eu for comparar a capa dos anos 90 com essa mas como é que você define esse processo de determinação se os enunciadores são diferentes a editora que fez a capa dos anos 90 não é a mesma não, não mas aí é aí que está o problema o problema não é a edição mas é a ópera de Uja Veste e o que está sendo discutido é a penetração da obra da cultura que vai além de quem fez edição na época aí a gente vai dar um jeito de gradar em semiótica de gosto a gente vai recorrer outros textos para o trabalho aí são os paratextos que vão diga Mateus assim nós recentemente temos prazer a questão do estilo né eu tenho me perguntado tenho me feito essa questão isso é uma pergunta boa mas eu lembro do último semiótico seminal do Rakan relacionando o estilo principalmente com conotação do Neandr e é interessante você trazer por exemplo o signo em Bart porque o Bart pensou principalmente ainda que não vigorosamente no signo pensando nas conotações né eu fico me perguntando por que que o fio também não buscou esse caminho da conotação porque todo tempo eu vejo tudo isso como conotadores do texto enunciado eu fico pensando dessa forma então ele mudou logo mas como a gente coloca como o último nível é a cultura e isso tem uma explicação muito interessante sobre gênero e por que que o gênero em semiótica não era estudado naquela época justamente porque era conotado agora o interesse mudou agora a gente quer entender as conotações então vamos entender por que que é chique hoje e não era chique antes ou por que que era chique e agora não é chique mas é uma conotação sempre estruturada ela estruturada porque a gente está tomando como objeto e é muito difícil fazer isso o ângulo da cultura e não mais e agora para pegar isso no ângulo da cultura a gente pegar pelas coleções de textos por tudo aquilo que se disse o Tiago fez uma manifestação ali realmente é muito difícil ser organizado por exemplo mantendo o mesmo exemplo de pegar uma cultura ao longo do tempo como ela vai em relação ao Mildo-Rio simplesmente de como ela vai se atenuando vai a escolha obviamente você vai lidar com todos os textos produzidos no mundo sobre o Mildo-Rio você vai fazer escolhas e essas escolhas desse processo diacrônico de mudança cultural de afirmação é difícil fazer escolha definir é difícil de jeito que você está falando parece impossível mas todo mundo faz isso toda vez que a gente escolhe seleciona um corpos qualquer os nossos alunos nossos colegas todo mundo faz um processo de seleção de triagem dentro de um universo qualquer e se a gente perguntar bem porque foi feita essa triagem a resposta é a resposta de Greymar é a resposta porque esse autor é bom e as pessoas gostam de ler então assim a gente tem um problema muito complicado que é por que estamos analisando as coisas que estamos analisando e como nós formamos os nossos corpos para esse problema a gente parece que tem resposta o último texto do Fontaninho que eu e o Gustavo produzimos vai tentar responder isso vai mostrar que há uma heterogeneidade constitutiva no problema da constituição dos corpos e que esse problema constitutivo é negado profundamente por nós a gente finge que não vê sai correndo é o diabo sendo que ele dá o exemplo da antropologia que aceita que é assim e em aceitando que é assim dá outras resoluções e aí ele tenta dar essa resolução que é uma teoria semiótica uma teoria dirigida a gente escolheu dirigida não estou discutindo que ficou dirigida não ficou pilotada mas que o Fiorent sugeriu orientada não norteada para manter a figuratividade que tem o pilotado mas já ficou dirigido já não não é de 2017 e vai sair agora para o dia desse ano corrigida de 2017 não não outro lugar é do o Fatalinho cotidiano está lá e nesse texto ele resolve esse seu estranhamento porque se a gente for fazer esse contínuo das seleções por exemplo eu trabalhei com um quadro muito grande no meu doutorado que é o conjunto de todas as cartas trocadas em sacanilho para uma pessoa se você me perguntar se eu analisei todas elas que é uma obra de 360 páginas todas elas uma depois da outra não a gente faz certos esquemas metodológicos na hora de analisar que faz um procedimento de achatamento de corpos e faz escolhas mais globais e vai dando resultados e esses resultados funcionam porque a gente se imprima pela homogeneidade então embora essa escolha te pareça estranha eu diria que ela é a mesma que eu observei ao selecionar as cartas que por fim eu realmente ia analisar porque é por um certo esquema de amostragem e é o esquema de amostragem que permite que a gente analise textos porque os textos são muito grandes é uma quantidade enorme se a gente fosse trabalhar com cada figura que um texto manifesta ao se fazer a análise de romances a gente não tinha feito a análise semiótica de romances se a gente pegar o que falaram eu diria mais sobre a moda como que ele faz a análise sobre a moda ele nem estava lá em 1888 em 1830 em 1830 é a moda em 1830 ele faz um repertório possível declarando claramente as escolhas metodológicas que ele cria e fala da moda em 1830 ele falou de toda a moda ele foi capaz de dar conta de tudo ele deu uma resposta ele conseguiu dar uma resposta coerente do que poderia ser chamado de moda em 1830 isso é ainda para essa semiótica o Florento é um trabalho interessante sobre isso porque ainda tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais eu não chamava isso de análise semiótica mas esse tipo de exercício é o que a gente tem que fazer desde sempre eu não vejo muito diverso é que quando a gente fala de cultura como parece uma coisa tão que não é nossa tão fora do nosso escopo tão fora do texto tão distante de uma realidade que a gente acredita ser imanente na análise parece que a gente está falando tem muito imprecisão enfim mas a gente tem certo dá para justificar claro todo esse exemplo aqui muito de modo autorizado como o exemplo mesmo a ser seguido inclusive no trabalho do Gustavo isso vai aparecer de algum modo do que marginal eu tenho outro exemplo esse exemplo isso é uma nota de rodapé na minha tese mas é uma coisa que já me parece interessante e é literalmente uma nota de rodapé eu fui trabalhar com Mário Sacanheiro porque eu estava cansado de ver na crítica de Mário Sacanheiro a primeira frase de quase todos os ensaios análises etc Mário Sacanheiro é um poeta que se matou dito isso a obra dele fala sobre morte suicídio etc eu achava inapropriado eu não iria a obra assim e fui lutar contra isso lutando pessoal praticamente eu descobri coisas muito interessantes naquilo que hoje eu poderia chamar de parateixo Sacanheiro relata a história com um amigo uma carta com uma pessoa fala que esse amigo morreu no front porque eu estava começando a primeira guerra na primeira guerra nesse momento outros textos depois vem dizer que esse amigo quando morreu morreu abraçado com o livro de Sacanheiro essa história é bonita não serve pra nada simbioticamente foi o que eu disse na minha nota de Robert Peck agora a narrativa crítica que se formou sobre Sacanheiro usou isso e a leitura que se faz de Sacanheiro ainda hoje em ensaios que ainda hoje em 2018 agora no passado e o BIM vão nessa direção o próprio texto de Montaçante que eu mostro para vocês diz que aquela que os contos são tão sombrios e tardar o que não passando tinha muitos problemas e tentou se matar está escrito nas costas do livro se isso não é relevante realmente para entender o texto tomado como unidade de leitura no sentido mais tradicional que se fez entendência em ótica concordo mas que isso pode ser relevante para a gente pensar as escolhas que os manuais didáticos fazem na seleção de textos considerados canônicos para ir para a sala de aula isso é importante a gente encontra muito mais para a pessoa que na área de Sacanheiro não estou dizendo que vou explicar de maneira rasa que é o fato dele ser um suicida mas será que isso pode ser até uma hipótese mas como é que eu trabalharia com isso hoje eu acho que estamos trabalhando com isso fazendo a intersecção desses vários conjuntos de significância de objetos o que significa nesse sentido tomados no conjunto e o âmbito que nos autoriza a tomar esse conjunto é o que a gente tem chamado de cultura que é um termo muito pouco definível em psicológica que vai caber a cada analista tomar para si a responsabilidade a evolução de responsabilidade científica de entender o que está chamando de escopo de cultura o ocidente pode ser cultura o brasil pode ser cultura o interior de estado de são paulo pode ser cultura qual vai ser o âmbito dessa reflexão aí cabe o nome que não vai conseguir análise tinha uma pergunta o que o chanel é chique será que ainda hoje chanel é chique ou chanel já é brega são problemas para a gente discutir qual é a cultura que consome chanel aí a gente vai ter uma segmentação de classe que no próprio que no próprio exemplo que eu dei aqui rapidamente que o do 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 aparece a nossa sociedade é fragmentada nem todos consomem os mesmos objetos culturais a gente tem uma cultura que a gente chama de cultura de massa agora eu passo a lei de estética da recepção a minha intenção não era pensar isso mas são todos os problemas que outras teorias vem trabalhando talvez não tem um rigor com o qual nós acreditamos que podemos trabalhar e podemos dar algumas respostas e sigo aqui é interessante né que eu perguntaria algo sem algo com cemidade é vermelha a história da capa aqui é muito interessante porque vai marcar isso mas eu não vou ficar nesse nessa capa agora eu vou ver os outros exemplos de chanel bom eu vou comentar com vocês na verdade o texto do Flosch eu não tenho nada a apresentar basicamente a própria análise do Flosch mas é interessante porque ela se alinha bem com toda a divisão em inglês pertence à da análise o que o Flosch faz ele pega esses desenhos né do do e vai tentar estabelecer a partir desses desenhos de que modo esse autor que assina aqui percebeu sentiu segmentou o próprio estilo chanel a ideia é essa a representação desenhada da Gerfeld traz à tona o reconhecimento de quais seriam os mínimos componentes do estilo chanel tem esse desenho também e depois tem um outro que é um comparativo que ele analisa com ele bom o que a gente tem ali a gente tem os objetos que compõem dimensão de corpo feminino que vai ser construído por chanel o escarpão de vidro preto a bolsa é uma pedacinha com a alça que é uma corrente uma alça que não é um aquecido dourado o pretinho básico com o vestidinho do branco o broche multicolorido em forma de cruz a canélia e o botão para as iniciais do broche chanel aí está o conjunto dos objetos que pertencem a um certo mundo ideal dos elementos de chanel esses elementos são reconhecíveis como pertencentes a esse esquema maior bom como se organiza uma cena predicativa nesse caso que é justamente como dar a prática da vestimenta de chanel a partir dos objetos propostos pela chanel que vão levar aí eu vou discutir com vocês que vão levar a uma forma de vida chanel então a gente poderia isso que eu falei que tem um problema de nome a gente tem que sempre dar um nome para falar de vida o uso das roupas vai sugerir o que seria uma série da sintagma ou seja a composição desses elementos uma ordem sintagmática que vai sempre obedecer o mesmo caminho então a gente tem a mulher que se veste segundo um programa de vestimento é chanel tendo um objetivo que vai ser matemática específica ela é por causa do objetivo ali a gente tem a legenda que é a bolsa as joias as sapatas as canelas as correntes as correntes tudo está aqui o que a gente sabe a gente pode saber do chanel porque todo mundo já falou de chanel então talvez eu precise realmente de semiótica para explicar o que é o estilo chanel e essa é a grande batalha entre o quanto a gente traz de elementos você que me perguntou isso não é o que eu tenho porque você não o que eu trago de outras teorias ou de outras fontes e que compõem ou não compõem a minha análise aquilo que a gente pode ser transformada em nota de hora a pé ou aquilo que a gente incorpora então a gente sabe na verdade que o fundo social o momento histórico que produziu a moda de chanel é um período de guerra é um período em que as mulheres passam a ter uma atuação no mercado de trabalho e a gente sabe bom, imagino que a gente sou mais ou menos sabido por todos que inclusive a ideia da calça a roupa mais ajustada permitindo mais movimentos e a silhueta de chanel portanto é a silhueta de uma mulher que anda que se mexe que não é mais obrigada a na composição em oposição justamente pelo desenho de Jean-Claude a viver a se vestir como propunha o correr que era uma outra vestimenta para a mulher os grandes casacos os vestidos armados que imediam o movimento deixavam o tronco pouco articulado enfim vocês estão querendo dizer e aí a silhueta concebida por chanel é justamente mais funcional preconiza a liberdade de movimento que vai se expressar no âmbito social a liberdade individual moderna da mulher a silhueta é ancorada em uma prática da um cara a uma conjuntura as estratégias de interação dessa mulher com todas as outras práticas sociais que passam a ser possíveis a partir de então porque não havia necessidade dessa intersecção de práticas não havia espaço as práticas eram outras e aí que vai se desenhar um etos feminino nesse momento marcado pela liberdade feminina então isso confunde um pouco o que eu vou chamar de liberdade feminina como forma de vida vou falar de um etos feminino chanel mas vejam que é muito próximo da definição e aí isso volta para o que a gente estava discutindo agora a pouco a ideia de sanção como o Waldir tinha ressaltado que esse etos essa forma de vida ela tem que ser percebida rechaçada ou confirmada no âmbito da coletividade o que a gente não está mais falando de um texto enunciado e identificando essa prática já enunciada em um texto fechado a gente está tentando supor como essa nova arquitetura do corpo no maior funciona num ambiente maior que é o das práticas nas intersecções com outras práticas a partir desse momento eu posso imaginar que a mulher pode tomar o treino sozinha carregar sozinha sua mala ela assume para si práticas a partir da instauração dessa forma de vida que não eram assumidas antes assumidas é isso que nesse caso é a cultura veja o que eu falei que a gente tem que definir a cultura nesse ambiente a cultura e a sociedade a moda francesas isso fez sentido essa leitura faz bastante sentido nessa lógica que depois foi exportada para nós nós compreendemos bem essa lógica eu não vou mostrar todo o vídeo aqui porque eu achei que ia dar para o tempo para o tempo 5 e 10 como amanhã tem eu volto por exemplo um monte de exame mas tem um vídeo muito curto de uma propaganda da Chanel que parece uma curta-metragem eu falei da mulher que pega a mala entra no trem porque o filme mostra justamente isso eu já estou na verdade falseando os meus resultados levando vocês a acreditar nisso mas a narrativa toda que vai se produzir naquela propaganda a personagem de Chanel que veste Chanel na verdade usa o perfume de Chanel mas que é próxima está sozinha que a solidão dela a ausência de conexões com outros vai ter um rapaz com quem ela flerta e no final ela flerta com ele mas todo o percurso dela é livre há problemas lá mas há uma dimensão dentro da conjuntura que se constrói o estilo de Chanel uma forma de vida feminina de Chanel que permite a mulher ser sozinha estar sozinha que é um novo registro daí a ideia de ruptura que facilita a percepção de uma forma de vida para a gente não torna essa ruptura na verdade na lógica de Chanel quase já é um atraso se você sonha e olhar o filme e percebe que o perfume objeto de valor é usar o perfume de Chanel para ter o cara e quando ela encontra o cara ela se torna abraçada por ele então volta nos mesmos esquemas já cristalizados na cultura dos papéis femininos ainda assim nesse nesses papéis femininos em que a mulher tem um lugar mais ou menos definido essa mulher Chanel é mais líder ela anda sozinha ela está sozinha ela não está com amigas ela não está sempre com o marido com o companheiro ela não está com o pai com o filho ela não está sozinha e são muito frequentes as propagandas de Chanel em que a mulher está sozinha isso é um modo de pensar do problema para eu não deixar e dar um exemplo do meu eu vou dar o exemplo do sacaneiro e depois eu volto para a rebordosa amanhã e entro no termo dos filmes das práticas esse exemplo eu nem curti eu já falei algumas coisas do sacaneiro falei até porque eu voltei para ele para pensar o que eu tinha pensado como pode resolver a minha hipótese era que ao tomar para análise textos que são cartas eu tentava encontrar nos textos que são cartas marcas muito próprias do fato que se escreveu cartas que é o problema do gênero e tentar entender de que maneira um gênero força o autor desse gênero a escrever de maneiras reconhecíveis reiteradas eu encontrei ao ver isso o elemento por exemplo da angústia e tento demonstrar não vou trazer a managem para vocês muito mais pontualmente que existirão para quem para o sujeito que se constrói em longas correspondências sempre formas de vidas prospectivas e formas de vidas prospectivas no futuro e prospectivas e retrospectivas olhando para o passado sempre haverá isso porque o sujeito sempre está esperando a próxima carta então ele sempre está na posição de espera e a espera ela se volta para duas posições ela pode ser uma espera de rememoração que espera acontecer de novo e a espera do imprevisto que pode vir alguma coisa que está marcada pela angústia no sacaneiro eu identifiquei a saudade como forma de vida a angústia como forma de vida e o desespero como forma de vida porque o desespero é o momento em que a espera esgarça ela deixa ela deixa de ser espera o sujeito não consegue mais esperar e ele desespera e aí é uma coisa muito interessante que acontece na correspondência de sacaneiro que me parece fácil de perceber lá no esquema eu juro que eu vou tentar que é uma intersecção importante que se dá entre o texto enunciado prática e forma de vida e eu pulo a estratégia texto enunciado prática e forma de vida o texto enunciado sempre tomado como sempre um novo objeto também ao mesmo tempo porque o texto da carta é escrito no papel sol que é um objeto suporte que vai circular no tempo e espaço o que eu estou chamando de prática aí? a prática costal o ritmo da prática costal ou seja o tempo que eu levo para sair da minha casa colocar um cero na carta colocar no correio esperar a carta chegar e a carta voltar depois não é um tempo regulado pelo agente que escreve a carta é um tempo regulado por uma prática marginal uma prática que vai ao lado junto hoje a gente não convencia muito isso porque a gente troca coisas com respeito todo por e-mail então a regulação dessa prática que se dá pela prática da internet da conexão é interferir menos mas nesse momento pontualmente interferiria muito e eu consegui achar um momento bem específico que isso acontece na correspondência de Sardaneiro em que a prática postal atua na própria manifestação epatêmica nas escolhas lexicais no desespero na angústia e em outras formas de vida do ator que está lá denunciado nessa carta existem duas cartas assim Fernando Pessoa ficou sem dar notícias fazia muito tempo já duas ou três semanas que não ouvia nenhuma carta de Fernando Pessoa e Sardaneiro escreveu reiteradas cartas cadê você escreve ou responde aí mas o mesmo quando escreve hoje no whatsapp e aí ele diz isso só paga um pouquinho a luz para dar para ver os negritos por favor mais um mais um parte de novo aí é ninguém não está aparecendo em mim mas vocês percebem um pouco não sei realmente meu querido amigo como explicar o seu silêncio pior não sei como desculpá-lo então eu recorro a si creio uma circunstância grávida na minha vida dirijo-me a si pedindo-lhe no fim das contas uma coisa fácil que se reduzir a passar em uma loja de enalhar uma coisa fazer com que me telegrafasse prevejo todos os hipóteses até a generalizaria se recusar e arrondar o telegrama pedindo-lhe para nesse caso pedindo-lhe o nome e sua importância caso você não tivesse consigo a importância ali é grande é de auditorino ou alvaxê e tudo valdado você não tem um gesto você não se lembra da minha tranquilidade não tem dó de mim nenhuma palavra francamente é duro eu não me merecia esse desmazelo porque a outra coisa eu não posso atribuir a sua falta parece-me impossível realmente você não sabe que a distância a gente pode se afundar de todas as explicações para o silêncio inaudito como o seu então vamos lá como na livraria do Augusto que também é inadmissível visto que eu nada mais explicava do que um telegrama de cinco dos nomes assim já me lembrei da sua morte da sua prisão da valência da livraria e até da destruição de Lisboa se os quiosques daqui não vendessem todos os dias do século que era o jornal do local português que foi tranquilo que ele podia comprar em Paris concordo meu caso que tenho razão de sobra para me queixar isso é muito muito duro de um amigo como você através de tudo que mais me custa acreditar é que você quando eu falo de mais a mais no meu pará pelos meus nervos a minha impaciência não tivesse tido dó de mim meu querido amigo como é duro vermos de súbito abandonados porque tanto estimamos e admiramos alguns anos numa camaradagem tão estreita sobre o discurso uma camaradagem dão que ele fez repensou deviam ter bem conduzido a outro procedimento porque repito não há razão possível para o seu silêncio mas estimam demais admiram demais para não lhe perdoar as suas faltas embora lhe as não desculpe e agora ouça ouça por amor de Deus em nome dos seus ideais suplico-me de joelhos vale o grave logo que receba esta repare que me entrego nas suas mãos você tem o direito de me negar o seu auxílio e escreva-me também por amor de Deus um simples postal pelo menos grave-se da minha vida apesar de tudo quanto consigo um grande abate braço de toda alma o seu sacaneiro PS afinal mando em x o pedido a vitolina no caso ser necessário me emprestar a sua perdoa-me tudo e tenha dó de mim o seu sacaneiro isso é isso é fruto eu não pergunto a sua próxima carta a próxima carta sim não imaginava que uma carta poderia demorar tanto tempo assim que boa resolvida resolver o problema então nesse caso pra mim foi muito interessante porque eu trabalhava com o VELOP com o SEAL eu tentei trabalhar com todas as dimensões da materialidade da carta e consegui achar por sorte isso é sorte de um cara que escreveu a carta dizer que está quase o momento porque o correio está atrasado mas ele não sabia que o correio estava atrasado então é o momento que a gente vê que o próprio processo de construção de um texto iniciado no âmbito de uma correspondência que tem uma macro coerência que a gente só consegue rever perceber a posteriori a coerência é ótima porque toda a correspondência tem uma coerência muito bem definida que é a primeira carta é a última a gente sempre vê as correspondências quando elas acabam e a última pode ser uma última carta porque nunca mais ouvi outra no caso de Sacaneiro era um homem ainda mais especial que tinha um bilhete suicida então o fechamento é perfeito mas ele mandou dois bilhetes suicidas um ele não os matou depois a correspondência continua então nem o suicídio é realmente o fim porque depois ele faz isso para uma pessoa fala vamos matar tal então se mata ele escreve assim sem efeito as últimas cartas vazio mas ele fez para uma pessoa certamente passar por tudo isso por que eu estou dizendo isso ao ler uma correspondência desse modo entendendo que existe a prática de escrita numa carta regida por fatores genéricos dentro de uma certa pintura que sabe o fecho o término a estrutura do PS o domínio perfeito do gênero está todo dado aqui que isso se mistura naturalmente a própria literatura que se fazia entre os dois porque os textos deles literários fazem parte do conteúdo das cartas frequentemente às vezes especificados às vezes misturados às vezes em anexo eu também trabalhei com tudo isso mas nesse caso há outros ainda em que você tem uma interferência de um gesto que não é do autor o autor ou sacaneiro ou esse ator pronunciado aí sacaneiro que é um outro ator que é uma prática que é o correio português e francês eu não sei quem teve o problema lá mas não estava funcionando eu estava em breve não lembro exatamente o problema e aí a gente percebe que a cena prática da carta que é o sujeito sentado sozinho com o papel da carta na mão escrevendo em um lugar fechado porque essa cena da prática essa cena da prática é narrada por quase todos os autores de cartas estou aqui mais uma vez sentado sozinho esperando para você escrevendo para você pensando nas nossas cartas de amor todas as cartas tem a manifestação no texto anunciado da descrição da cena da cena prática e nesse caso a cena prática do correio interferiu tem uma outra carta que eu trouxe aqui que é muito interessante que é o papel está escrito na frente está escrito atrás eu sei disso que eu trabalhei com o saco simples eu não teria as cartas reais na mão depois tem o papel com a página inteira em branco depois atrás com a página em branco continua a carta eu deixei a parte branca quando eu levantei fui tomar um café e depois eu voltei então o sacaneiro diz isso então ele marca a ausência de ter se escrito como a saída da cena prática depois ele volta ele continua a escrever mas ele marca isso eu sei que parece às vezes assim ah mas isso é realmente uma cena prática são elementos são elementos que mostram que ao ser convocado com o outro uma outra ação desse sujeito ele deixa aquela ou que a ação que ele vinha organizando sofreu uma interferência de ordem é aí que está a tentativa desse modelo de dar conta do curso de ação ou da ação em curso a ação em curso já não existe mais nunca a gente sempre trabalhando com exposição mesmo quando a gente filma uma cena e depois vai analisar acabou no entanto a gente consegue depreender esses elementos essas duas cartas dessa carneira são muito interessantes por isso nessa tem mais uma outra de um tempo longo de espera que isso se manifesta e perturba a correspondência como um trepidar de que vem de fora muito interessante e esse momento da carta que fica em branco em branco um grande pedaço de uma ausência enorme do que dizer porque não estava lá dizendo isso é muito interessante são os problemas que são que advêm do suporte de inscrição a carta tomada então pelo objeto a posição que esse sujeito assume diante dessa carta objeto na cena epistolar e assim por diante então eu expliquei o que eu pedi agora no tempo que eu tinha mas eu posso entender só para concluir você abriu a sua fala hoje falando da diferença de formas de vida vivenciadas e formas de vida textualizadas esse seria um exemplo de textualizadas e por exemplo você disse que no estudo das cartas você descobriu a angústia como uma forma de vida mas eu tomo a angústia como textualizada porque ela é manifestada ao longo de toda a correspondência o que eu chamei de vivenciada é o que amanhã a provocação vou fazer para vocês que eu até já abri aqui já preparei que é praticar as práticas então assim a forma de vida vivenciada eu quero tentar mostrar em alguns objetos mais específicos mais instáveis no contexto enunciado tradicional no contexto literário no contexto de cartas onde a gente percebe a forma de vida se organizando como esse exemplo que eu improvisei aqui do que é a estética anos 80 a estética anos 80 nos oferece aquilo que a Ana falou os textos virtuais os textos possíveis quais são os textos possíveis quando a gente vai para o nosso guarda-roupa e versiliste segundo uma estética anos 80 há uma série de combinações possíveis mas há elementos como no próprio paradigma de chanel tem que estar lá senão não vai ser e aí eu estou tentando pensar que a forma de vida vivenciada são essas formas de vida que estão mais perto do lado do lado da cultura saindo das práticas do que mais próximas dos textos enunciados na rebordosa eu também vou mostrar práticas textualizadas práticas textualizadas e formas de vida sexualizadas e depois eu vou dar outros exemplos vou tentar dar outros exemplos de uma forma de vida desvivenciada são duas aspas que a gente mata para analisar então não vai ter nunca vivenciado e a ideia amanhã eu vou trazer alguns problemas também de uma obra fílmica que gostava que queria de novo que eu já usei em sala de aula mas que coloca em questão o problema da autoria de novo e que me parece de novo que esse problema esse apanhado teórico metodológico que Fontanino organiza nos facilita muito para pensar nesse tipo de problema porque lembra que eu disse ontem quando eu fui mostrar o ponto da Clarice eu não queria ter dito que era Clarice que é a experiência que eu faço com meus alunos as vezes o dono que é sub-Drumon eu não falo que é Drumon porque se eu falasse que era Drumon eles já iam saber a análise antes ah, isso é a segunda fase do modernismo porque no texto de Drumon a gente encontra essa relação sempre frequente entre a pode ser até natureza e cultura pode ser até uma linguagem como essa mas os manuais dão essas leituras prévias e a gente com a tecnológica vem tentando sempre mostrar que não é bem assim existe o Drumon que não segue o padrão do Drumon talvez e vai sair da curva do que a gente espera mas nessa forma de pensar a gente pode problematizar mais a instância autoral eu acho questões? dúvidas? essa é a sacaneira boa eu vou lá muito longa eu fiz vários cortes eu fiz várias cortes essa coisa é verdade essa coisa é verdade eu vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou lá